Eu gostaria só de apresentar os membros da nossa mesa. Meu nome é Ania Pimentel Gomes, sou pesquisadora da Fiocruz Ceará. Temos aqui também o doutor Eide Aurélio Pinto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e da Saúde, na SEGEDES, Ministério da Saúde, que vai falar para nós sobre política de formação e qualificação dos profissionais de saúde. Temos também o professor José Moran, professor de Novas Tecnologias da USP, pesquisador de projetos educacionais inovadores com metodologias ativas nas modalidades presencial e à distância, que vai falar sobre projetos educacionais inovadores com metodologias ativas em cursos presenciais e online. O professor Shao Languen, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do projeto Homem Virtual e Mídias com Impressão 3D, que vai falar sobre tecnologias e educação 3D, ou 3.0, o salto para o futuro da aprendizagem ativa. Tecnologias integrando-se à educação, proporcionando maior capacidade de aprendizagem aos alunos. E o professor Luiz Bevilaco, professor da COOP e da UFRJ, coordena um projeto destinado a fazer avançar as fronteiras do conhecimento científico, vai estar falando conosco sobre o futuro das universidades, aprendizagem, convergência, interdisciplinar e qualidade. Então, nós temos uma mesa maravilhosa. E, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra ao professor Eida Aurélio Pinto, que tem mais ou menos 30 minutos. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os presentes, todos os membros aqui da mesa. Prazer muito grande estar dividindo a mesa com vocês. Também é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na Fiocruz. Fiz questão de estar aqui. Peço desculpas pela programação de não ter conseguido estar ontem. E vou aproveitar a minha intimidade com os colegas da Fiocruz, que vai brincar um pouco, aproveitando que eu estou numa mesa de inovação, porque eu estava até conversando no carro. Eu me organizei um pouco para falar da mesa de ontem. Aí, ontem, eu pensei que eu ia falar do mesmo tema da mesa de ontem na mesa de hoje. E, depois, a Anisa me falou, olha, a mesa é sobre inovação. Eu falei, vou ter que mexer um pouco para tentar falar de inovação. Aí, no carro, falou, não, não é inovação genérico assim, é inovação na educação. Falei, tá bom. Então, agora eu já vi que a política... Eu vou, no final das contas, eu vou tentar... Ficou um pequeno Frankenstein a minha apresentação que eu fiz agora pela manhã, mas eu vou dar uma misturada, digamos assim. Nessas três possibilidades de tema aqui. Aqui é só um pouco a estrutura da Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde. Nós temos três departamentos. O Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde, onde tem as residências médicas, as residências multiprofissionais, o Programa Mais Médicos e o Cadastro Nacional de Especialistas. A Gestão da Educação na Saúde, o departamento, onde temos a política de educação permanente, a formação técnica, o telesaúde, a mudança na graduação, e aqui, obviamente, feita em parceria com o Ministério da Educação. Há o Departamento de Gestão da Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, onde nós temos o fomento às carreiras, qualificação da gestão e das relações de trabalho, e a mesa de negociação permanente. Vou fazer o seguinte. Eu destaquei um pouco o que são algumas ações, não é um panorama, de maneira alguma, das políticas das Segetes, não é essa a ideia. É um destaque de algumas inovações que estão acontecendo em algumas dessas políticas, mas eu vou focar mais, então, nas que têm a ver com o debate da educação. Embora eu comece pela discussão da gestão do trabalho. Nós temos uma pauta extensa na gestão do trabalho, qualificação da gestão do trabalho no SUS, incentivo à inovação em práticas e projetos relacionados ao desenvolvimento dos trabalhadores e a gestão do trabalho, os programas de precarização das relações de trabalho, democratização das relações de trabalho, incentivo à implantação de carreiras, os protocolos da mesa e a própria lógica de regulação do trabalho no Brasil. Muito a cargo, até para não ter marco regulatório, muito a cargo de leis dos congressos. Inovações nesse campo, a gente tem o InovaSUS, ele é justamente uma estratégia que tenta identificar experiências inovadoras e que a gente pode fazer gestão do conhecimento praticadas por trabalhadores e gestores no campo da gestão do trabalho. Tem uma mudança no InovaSUS esse ano, que o InovaSUS, ele sempre funcionou muito como um prêmio desde 2011. Então, por exemplo, ele premia experiências inovadoras em gestão do trabalho, em implantação de carreiras, a última agora premiou muitas experiências relacionando à valorização dos trabalhadores e à comunicação junto aos trabalhadores das ferramentas de gestão do trabalho. Mas, a partir desse ano, nós vamos misturar um pouco quem participou da experiência da Mostra Nacional de Atenção Básica em 2014, onde nós construímos uma certa comunidade virtual oito meses antes do evento. Então, quando as pessoas chegaram no evento da Mostra, é como se elas já se conhecessem há oito meses. Então, teve um pouco aquela coisa das pessoas se encontrarem, se tocarem, falar, ah, você é de verdade, eu gosto tanto das suas postagens, que a gente criou uma comunidade de práticas virtual e, nessa comunidade de práticas, as pessoas foram trabalhando as suas apresentações, foram em grupos de projetos parecidos, trocando experiências, qualificando, passou por uma eleição entre os pares de quais eram as experiências a serem apresentadas e isso qualificou demais, tanto a experiência do evento, quanto as pessoas conseguiram, na perspectiva do Boa Ventura de Souza Santos, contra o desperdício da experiência, nós conseguimos sistematizar bastante a experiência das pessoas. O InovaSus vai ter um pouco essa característica. O edital dele, por exemplo, acontece no final desse ano e a gente passa numa comunidade virtual trabalhando essas experiências na perspectiva de uma comunidade de práticas, uma rede colaborativa, até a premiação que é no final do ano de 2016. Isso tem sido muito interessante para nós porque a gente tem percebido perspectivas, não só de cooperação entre pares, não só de pontes horizontais e apoio matricial horizontal, mas a gente também tem experimentado lógicas em que a gente aquece a rede e os próprios sujeitos que compõem a rede, eles começam, por si só, a desenvolver ações de troca de experiências, de visita, de apoio técnico e etc. Sai um pouco essa ideia de que o Ministério da Saúde é o agenciador, ele precisa organizar, ele precisa ir lá, ele precisa fazer a portaria, ele precisa fazer o protocolo, e o Ministério da Saúde entra numa perspectiva de aquecer as redes, colocar em contato, dar visibilidade àquilo que na comunidade já está sendo valorizado. Estou demandando um pouco mais nisso aqui, porque a gente está usando e pretende usar esse conceito e essa experiência para várias questões, inclusive para questões relacionadas à educação, como eu vou falar na sequência. Então, o Prêmio Nova Assuz tem essa característica, tem os laboratórios de inovação que são feitos junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e eu vou pular um pouquinho isso daqui, porque estava ainda no campo das inovações que estão acontecendo na gestão do trabalho, eu vou focar, opa, desculpa, como é que resolve isso aqui? Eu vou focar mais nas relacionadas à educação. Do ponto de vista da gestão da educação e saúde, nós temos essa tarefa constitucional de fazer o SUS ordenar a formação de recursos humanos para a saúde. Tem a política de educação permanente, a educação profissional técnica, a mudança na formação dos profissionais de saúde, como eu disse, junto ao MEC, e toda a área de pós-graduação e de formação de especialistas. Recuperando a ideia do conceito de educação permanente, essa aprendizagem a partir dos desafios concretos do trabalho, buscando a qualificação das ações de saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações do trabalho. O grande elemento da educação permanente é que o primeiro movimento não é necessariamente ter acesso a um determinado conhecimento como um fim em si mesmo, ou mesmo para que se faça uma atualização. A ideia é, eu preciso transformar algo no meu processo de trabalho, seja no modo como eu relaciono com os colegas, seja uma prática, uma tecnologia que eu desenvolvo, e eu preciso de desenvolver ações de aprendizado e de pactuação entre os pares e a gestão para a mudança de como aquele trabalho acontece, e essa é a perspectiva da educação permanente. É um elemento inerente à implantação e qualificação das redes de atenção, não é possível fazer mudanças significativas sem a mobilização e envolvimento dos trabalhadores de saúde, e essa execução necessariamente tem que ser regionalizada, centralizada, pelos vários atores, várias instituições de ensino, etc. Para a gente poder pensar nisso, a gente tem dialogado muito com as gestões municipais, com as gestões estaduais, e a gente reuniu o conjunto dos municípios que têm experiências interessantes em educação permanente. E a gente tentou fazer um movimento do seguinte, quando a gente perguntava como vocês acham que tem que ser a política de educação permanente do governo federal, as pessoas sempre citavam, e eram um pouco capturadas, por uma portaria da política nacional de educação permanente. Então, normalmente, a crítica dos sujeitos estavam relacionados à política que foi implantada em 2003, e em coisas relacionadas à natureza do repasse, de recurso a essa política, etc. Mas, quando a gente inverteu a perspectiva, e começou a perguntar o que você faz de educação permanente no seu município? Como você faz? O que o Ministério da Saúde faz que te atrapalha, e o que ele poderia fazer que te ajude? E foi muito interessante que, tirando a ideia de financiar coisas com natureza muito distintas, pouquíssimas coisas do que as pessoas acabavam de criticar na política de educação permanente, contribuiria efetivamente para que elas conseguissem desenvolver as práticas de educação permanente que elas mesmas identificavam como práticas exitosas e que eram necessárias que fossem realizadas. Então, a gente está passando por um debate relacionado a isso, de qualquer maneira, tem um movimento de integrar o conjunto das bases que a gente tem trabalhado no Ministério da Saúde num processo que é um processo que até então ele estava meio desconectado. Então, é isso que eu vou falar um pouco. Do ponto de vista do telesaúde, a gente tem o Chalta aqui, os pioneiros da discussão de telesaúde e telemedicina no Brasil. Nós temos hoje uma rede importante com 23 estados, nós temos núcleos de telesaúde, seja os núcleos de telesaúde ligados às universidades, são quase 20, seja os núcleos de telesaúde ligados às gestões estaduais e municipais, e nós temos uma natureza muito distinta e muito diversa da maneira como esses núcleos acontecem. Tem algumas inovações interessantes, e a gente tem aprendido, Chal, a identificar as diferenças de características entre os núcleos. Temos núcleos que têm se especializado em produzir conteúdos educacionais, e é impressionante o acesso e a procura que esses núcleos têm. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um, que é o da UERJ. Nós temos núcleos que estão se especializados em telediagnóstico. No momento que a gente está discutindo, no Brasil, a necessidade de melhorar os encaminhamentos de atenção especializada, que a gente tem entendido que, em vez do usuário sair de um lugar e ir a outro, a informação pode ir para benefício do vínculo e do cuidado do usuário, o telediagnóstico em novas bases que ele está sendo construído é fundamental para a gente poder reduzir as distâncias. Uma pessoa não precisa de não ter um parecer de um cardiologista ou de um pneumologista, porque não tem esse especialista lá no local, na medida em que você consegue fazer a informação e voltar, e em 48 horas você tem o diagnóstico sem precisar de deslocamento, de parar no trabalho, da família ter que arrumar um lugar para poder ficar hospedada no município vizinho. De outro lado, nós temos uma prática muito interessante também nos núcleos de telesaúde, que é a prática das teleconsultorias. E isso temos tido experiências de inovação, eu vou citar duas, uma experiência de inovação muito importante, tanto no Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, quanto agora, para dar um exemplo municipal, tudo bom, Chico? Quanto no município de Curitiba. O que o município de Curitiba tem construído? O município de Curitiba, ele tem construído uma ideia do teleconsultor, que não é o lugar do teleconsultor, de ser o lugar do sujeito, que é um especialista, que tem um conhecimento específico, e no diálogo, síncrono ou assíncrono, com o trabalhador de saúde, ele agrega algumas informações para ajudar o trabalhador de saúde a encaminhar melhor ou a resolver o problema. Ele não é só isso. Ele é um sujeito que compartilha decisões clínicas. Ele, junto com o profissional, ele vai tomando decisões sobre a gestão do cuidado do usuário. Então, do ponto de vista do trabalhador, o que inova aí? Ele não é um trabalhador que está olhando para o telesaúde como uma oferta educacional, e ele fala, vou acessar essa oferta. E que, muitas vezes, é mais difícil acessar essa oferta do que ele fazer o encaminhamento. Ele vê no teleconsultor alguém que vai discutir um caso com ele e que vai ajudá-lo a tomar uma decisão. O terceiro elemento. No telesaúde de Curitiba, esse teleconsultor, ele dispõe de recursos. Então, na hora que eu estou dialogando com o teleconsultor, eu posso tomar a seguinte decisão. Ele fala, olha, esse caso está mais complicado, faz o seguinte, encaminha para mim, que eu garanto o atendimento dele num ambulatório de especialidades. Então, aquele teleconsultor, ele não só é um apoio técnico e clínico, ele não só é um sujeito que compartilha decisões e a gestão do cuidado, mas ele é também um sujeito que dispõe de recursos na rede e facilita o acesso à rede. Isso tem tido uma diferença brutal entre o uso do telesaúde, onde o trabalhador acessa o telesaúde como uma oferta educacional, e, nesse caso, onde o telesaúde é parte do processo de trabalho, que me ajuda no meu processo de trabalho e que agiliza os fluxos na rede. Se a gente soma essa experiência à experiência de Porto Alegre, onde o teleconsultor, além de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul, onde o teleconsultor, além disso, ele é o teleregulador da central de regulação, nós temos experiências onde dois terços da fila de encaminhamentos à endocrinologia deixam de ser fila, porque, na verdade, eram casos que poderiam ser conduzidos conjuntamente e casos que você não precisava encaminhar para o endocrinologista. Eu estou sinalizando isso porque isso é uma questão que é um desdobramento, é uma aproximação, eu diria, Schall, do debate do telesaúde, da potência das tecnologias de informação aplicadas ao cuidado e disso relacionando com a gestão do ponto de vista do exemplo que eu estou dando aqui, que é a regulação, e ela, o exemplo que eu dei para vocês da endocrinologia, tem um potencial de evitar dois terços, dois encaminhamentos, dando muito mais segurança para o profissional, além de, em não trazer o nome como se fosse um acesso a um recurso educacional, ela, sem dúvida alguma, tem impacto educacional muito maior do que o acesso, porque, obviamente, esse profissional de saúde, ele vai aprender com essa experiência. Então, eu fico pensando, Naumar, que não dá para a gente poder pensar uma experiência de integração e ensino-serviço nas universidades, óbvio, sem as tecnologias de informação e comunicação, a gente já sabe disso, do ponto de vista pedagógico, suporte pedagógico, mas eu digo mais, eu penso que o próprio desenho das preceptorias nas residências e na graduação, hoje, elas estariam um passo atrás se elas não incorporassem as experiências e as práticas relacionadas ao telesaúde. A articulação disso, com a própria busca do profissional, cada vez mais a capacidade do profissional de acesso à informação, de conseguir ter um acesso crítico à informação, mas ele tem uma informação disponível que é fácil para ele poder buscar. Nós não podemos trabalhar numa perspectiva que os profissionais de saúde não são só os estudantes, a principal fonte de informação é o Google, inclusive o profissional de saúde. Ele está com acesso no telefone, é disponível, ele coloca o Google e ele procura e muitas vezes vai aparecer o Drauz Varela, vai aparecer o Viver Bem como o primeiro da lista do Google, etc. E nós precisamos organizar essa busca da informação. A gente está num momento em que a gente tem um acesso muito grande à informação, essa base de dados, por exemplo, do Ministério da Saúde com vários periódicos, ela é gratuita, mas a gente monitora o acesso dos profissionais e é muito curioso que mais potente do que colocar todas as bases de dados disponíveis é a gente construir uma interface de fácil acesso aos trabalhadores que a partir dessa interface ele vai nas bases de dados. Porque a busca nas bases de dados, entre buscar nas bases de dados e acessar o Google, eles invariavelmente preferem acessar o Google. Nós temos as pessoas procurando nas bases de dados, mas quem está fazendo pesquisa, o sujeito que está no cotidiano ou ele acessa o Google ou ele liga para o 0800 do Telesaúde. E aí, com a diferença grande entre o Telesaúde que você digita e o Telesaúde que você fala no telefone. Então, esse é um desafio importante para nós. Nós estamos com um debate no Ministério da Saúde de fazer uma plataforma multicanais dirigida aos usuários e algumas dirigidas aos trabalhadores. Um dos grandes desafios do pessoal que está discutindo comunicação e gestão do conhecimento é como a gente deixa disponível uma interface de entrada para que o trabalhador acesse rápido esse conhecimento e seja um conhecimento seguro. Eu falei da comunidade de práticas, hoje nós temos 60 mil acessos mensais, 38 mil usuários cadastrados, a imensa maioria são trabalhadores de saúde, 90%, 5 mil relatos, 110 comunidades e vários cursos GAD. Aqui a disposição territorial. É uma mídia social em software livre voltada para profissionais de saúde pública cuja proposta é promover através da interatividade a troca de relatos e experiências e a educação permanente mobilizando os atores no território como agente de mudança. Foi usada para a amostra nacional de atenção básica, vamos usar agora no InovaSUS, o ESUS, que é um novo sistema digital que está sendo implantado desde 2013 e hoje já está em 4 mil municípios. O governo federal não conseguiu organizar um suporte para os 4 mil municípios e o que eu queria chamar a atenção? O melhor suporte do telesaúde é a comunidade de práticas. Ela é muito mais rápida do que o DataSUS. Tem uma pessoa no estado do Amazonas que ela coloca uma dificuldade ou um erro no sistema, uma dificuldade de dialogar com os trabalhadores, está aqui um ex-secretário de saúde falando, quando coloca rapidamente um trabalhador em determinado lugar ele fala, veja, aconteceu comigo também, eu resolvi da seguinte maneira. E as pessoas do ministério têm entrado no final do dia, olhando as postagens e resolvendo ou dando informações de coisas que não foram solucionadas. Nenhuma novidade. Qualquer pergunta que a gente colocar no Google vai aparecer os fóruns do Yahoo, os fóruns das várias comunidades discutindo e fazendo coisas mais ou menos parecidas. Toda vez que dá pau no computador da gente, a gente bota no Google e a gente vai ver um monte de gente dando soluções de como é que resolve algumas coisas. A grande questão é que a gente tem tido dificuldade até então de trabalhar nisso por exemplo na administração pública. E a gente tem trabalhado muitas vezes com isso criando helpdesk, suporte, etc. Que a gente precisaria de ter uma quantidade impressionante de profissionais muito bem qualificados atendendo os outros profissionais no dia a dia. Então esse conceito da comunidade de práticas ele é um conceito muito importante e aí eu queria fechar esse elemento com esse desenho integrado. Uma política de educação permanente integrada à política de saúde. O que nós temos debatido é que o sujeito vai buscar a educação permanente não porque alguém lá vai convencer o secretário prefeito e falar ter uma política de educação permanente é importante para o nosso município. Ele vai buscar a política de educação permanente no exemplo que eu acabei de dar se ele sabe da experiência do vizinho que dois terços da fila de usuários para endocrinologia a fila foi superada porque algumas coisas aconteceram de mudanças no processo de trabalho da equipe de saúde da maneira de agendamento da informatização do serviço e num tal de telesaúde. Ele vai mudar e vai querer acessar as políticas de educação permanente quando ele vê os resultados por exemplo de um pré-natal de qualidade e você ter feito todo o processo de humanização do parto numa determinada maternidade ou de ter conseguido transformar um centro de atenção psicossocial em 24 horas. Então nós temos discutido com a Secretaria de Atenção à Saúde seja no âmbito do Mais Especialidades seja no âmbito da política de saúde mental da rede de seguida de atenção básica que a política de educação permanente cada vez mais ela tem que ser vista como uma estratégia no campo da implantação das políticas que mudam os serviços e obviamente que mobilizam as gestões dos serviços. São processos concretos no local e na região de mudança dos serviços e a incorporação na gestão da educação permanente como estratégia. O papel importante é de apoiar o esforço de mudança das equipes reconhecer o trabalho das equipes encorajar o trabalho das equipes dialogar com o trabalho das equipes permitir que as equipes consigam entrar em contato com outras equipes em outros lugares que construíram solução para aquelas questões mas fundamentalmente é reforçar o protagonismo local onde essas pessoas são protagonistas da sua mudança e que discutem com a gestão essas alternativas de mudança. Então o imenso acervo por exemplo da UNASUS ele é um acervo fundamental para que a gente consiga deixar disponível conhecimentos e conteúdos que respondam a essas necessidades cotidianas dos profissionais. Seguiremos tendo cursos de especialização aperfeiçoamento EAD sem prejuízo nenhum disso mas a produção de um curso de EAD uma especialização de educação na distância ela pode ser compartimentada pode ser organizada em conteúdos e alguns produtos que são interessantes para responder perguntas específicas desses profissionais. Aí eu volto naquela questão qual é a pergunta que o trabalhador faz quando ele tenta implantar essa mudança no processo de trabalho qual é a interface que ele acessa qual é a informação que ele pode buscar para pesquisa qual é a informação que ele busca para apoio por exemplo do telesaúde e qual é a informação que ele pode caso ele queira fazer um movimento por exemplo auto-institucional de um produto que já está construído na UNASUS e se ele quiser discutir como é isso na prática não só como é isso numa oferta educacional tem um lugar que ele consiga conversar com os pares sobre isso então quando eu estou falando dessa plataforma multicanais para vocês eu acabei de citar um exemplo onde o sujeito tem uma pergunta derivada da implantação de uma política uma mudança no processo de trabalho um lugar que ele interage um apoio que ele pode ter pelo telesaúde uma busca que ele pode fazer na plataforma baseada portal baseada em evidências num conteúdo que ele pode acessar e num fórum que ele pode discutir com os pares qualquer uma dessas interações que ele fez então permitir o acesso a conhecimentos e conteúdos específicos mais possibilidades distintos itinerários e intercredenciamento a coisa que a UNASUS fala há muito tempo mas e se esse sujeito fez vários itinerários movidos pelo que está premente no processo de trabalho dele e que ao mesmo tempo ele tem o interesse em concluir uma especialização ter um título acadêmico etc teríamos condições na medida em que esses produtos são validados pelas universidades delas reconhecerem esse itinerário fazer um processo de credenciamento retrospectivo e colocar outras disciplinas ou fazer um TCC e ter uma banca para que aquele itinerário seja reconhecido seja complementado e seja transformado em uma especialização lato senso é uma luta não é Chico estamos discutindo isso justamente para a gente permitir essa perspectiva da intercredencialidade para que os dois processos se reforcem e que eles não se excluam comunidade de práticas autogeridas e apoiadas e a biblioteca virtual então fiz um pouco aqui o desenho integrado de como a gente está pensando a integração entre essas ações que até então elas operavam com autonomia muito grande há um grande investimento em especialização mais de 50 mil profissionais formados com recursos do Ministério da Saúde o último PPA formações voltadas para desenvolver competências para o cuidado da saúde da população e necessidade de serviço de saúde essas duas últimas coisas aqui elas são um grande desafio para nós e uma importante inovação que a gente tem que produzir no sistema que é o desenvolvimento de um sistema de formação e reconhecimento de competências para atuação nos serviços a gente tem feito um debate com a Secretaria de Atenção à Saúde para que a gente consiga caracterizar mais claramente qual é a carteira de serviços de um CAPES 24 horas quais são várias práticas desse CAPES que eu consigo transformar em boas práticas eu dar elementos para que aquela equipe a partir das boas práticas elas construam protocolos e ao mesmo tempo para que as ofertas que eu tenho inclusive do ponto de vista de EAD elas ofertem não só respostas a algumas perguntas daquelas práticas mas que eu consiga preparar habilidades conhecimentos e atitudes daqueles sujeitos que eu vou ter que combinar processos EAD e também processos presenciais mas como é que eu consigo fazer isso e como é que há um profissional de saúde ele por exemplo ser um enfermeiro que atua num CAPES e que buscou um conhecimento específico para a atuação do enfermeiro no CAPES por exemplo de conduzir um usuário em crise como ele esse conhecimento está disponível para ele e como esse conhecimento pode ser reconhecido pelo sistema de maneira que um gestor em algum lugar ele consiga identificar que aquele enfermeiro tem aquela experiência e que fez uma formação naquela perspectiva também não tem nenhuma grande novidade se a gente for falar do ponto de vista mundial a gente tem um sistema por exemplo na comunidade autônoma da Andaluzia que tem um sistema muito interessante de autoavaliação de reconhecimento de competências que inclusive é articulado a carreira dos profissionais de saúde na perspectiva de estimular o permanente desenvolvimento desses profissionais agora para isso nós precisamos enfrentar um tema na linguagem no vocabulário onde nós precisamos ter interoperabilidade entre o vocabulário pedagógico e educacional entre o vocabulário assistencial dos protocolos e dos procedimentos e o vocabulário da TI de maneira que eu consiga identificar um procedimento qual é a repercussão dele no sistema de informação que eu consiga identificar onde eu acesso aquele conhecimento e eu consiga identificar em que protocolo e em que serviço aquilo dá proposto nós somos um esforço importante para poder fazer isso já provoquei aqui a Fiocruz numa reunião do colegiado que eu pude estar presente e coloquei esse tema já provoquei também as universidades da UNASUS coloquei também o pessoal todo do DataSUS é um tema que está para nós para a gente poder avançar e ele é decisivo para a gente poder reconhecer que o espaço de trabalho é espaço de aprendizado e esse espaço de trabalho tem diferenças significativas e isso precisa ser valorizado e reconhecido pelo sistema aqui é um pouco mostrando inovações no modo de regulação dos trabalhadores esses países são países que têm trabalhado na perspectiva de reconhecer competências posteriormente à graduação não é aquela ideia da graduação sem prejuízo e sem crítica viu Norma até porque eu sou meio baiano ao Jorge Amado eu estou falando de um personagem dele mas não é aquela perspectiva da graduação que é a Gabriela eu nasci assim vou ser sempre assim vou morrer assim fiz os seis anos de faculdade e dali para frente é só isso e eu não aprendo nada no processo de trabalho toda a experiência tem mostrado que o espaço de trabalho tem um princípio pedagógico e de aprendizado fundamental como fortalecer isso e reconhecer isso e que espaço no atual modo de regulação das profissões a gente ainda tem para que esses profissionais consigam desenvolver práticas diferentes em relação à própria graduação exemplo a lei da enfermagem tem um elemento muito interessante a lei da enfermagem coloca por exemplo que se tiver definido em protocolos do sistema de saúde ou da gestão de serviços são autorizadas práticas no cuidado que a enfermagem pode fazer um sistema de oferta de reconhecimento de competências permite o caso que eu acabei de dizer de um enfermeiro atuar em situações de crise num capo de 24 horas e os psicólogos não quererem entender que isso não pode porque afinal de contas melhor seria um ato psicológico onde todas as intervenções em usuário com crise só podem ser feitas por psicólogos então esse é um elemento muito interessante eu vim na linha aqui de tentar pegar as inovações está acabando o meu tempo o Mais Médicos que é o que normalmente nos últimos tempos vocês me veem falando acabou dançando aqui porque está faltando um minuto e vinte segundos mas eu queria só destacar algumas questões tem algumas questões muito interessantes do Mais Médicos o Mais Médicos traz uma inovação que é a inovação de ter uma expansão robusta da atenção básica no Brasil depois de seis sete anos de um crescimento quase em estagnação é a primeira vez que nós temos equipes completas em todos os sítios sanitários indígenas e mais com profissionais de vários países inclusive do Brasil que são profissionais que querem estar ali são profissionais que a atuação deles e a perspectiva da formação deles coincide com o lugar onde ele está atuando que é a atenção básica 80% com especialização em medicina de família e comunidade isso tem trazido uma diferença na avaliação dos gestores dos próprios trabalhadores dos usuários que apontam para aquela promessa da atenção básica lá na década de 90 agora ela está em grande parte se confirmando e muitos gestores Eduardo viram justamente e falam o seguinte eles falam nossa agora eu estou vendo que de fato a atenção básica pode resolver grande parte dos problemas e ela é essencial para eu conseguir organizar a minha rede ao mesmo tempo nós nunca tivemos tantos profissionais articulados através da UNASUS e de práticas cotidianas de educação das universidades ligadas ao Ministério da Educação então nós temos quase metade da rede em processo de educação permanente com a expansão de vagas de residência nós teremos mais da metade das unidades básicas de saúde do Brasil com práticas de educação e inclusive com novas ferramentas como o contrato organizativo de ação pública e ensino saúde isso traz uma série de inovações importantíssimas que tem impacto não só na medicina que tem impacto não só na atenção básica que tensiona uma mudança da graduação e que coloca uma outra perspectiva da rede escola contar em ser um espaço de aprendizado um ponto permanente de educação permanente e a possibilidade de a gente integrar lógicas de formação usando aqui o Naumar em cascata onde nós temos o profissional como preceptor do residente o residente como preceptor educador educando na relação com o interno ele com o graduado etc etc daí a importância para finalizar agora a importância de medidas como que a gente está desenvolvendo com a Fiocruz a Brasco a BEM Sociedade Brasileira de Educação Médica que é o Prof. Saúde investir nos mestrados profissionais para que a gente forme os profissionais justamente na perspectiva da saúde da família sim clínica mas também fundamentalmente na perspectiva pedagógica para que desde o primeiro momento a gente prepare os novos profissionais já na perspectiva de serem educadores entenderem que parte do seu processo de trabalho é não só fazerem a educação e saúde com os usuários mas envolverem práticas educacionais com os pares com os colegas e com os educandos é isso muito obrigado muito obrigada e aí você começou dizendo que achava que ia ficar no franco e você ainda ficou de jeito nenhum de forma alguma pelo contrário acho que fez um link muito interessante importante sobre a educação e saúde os desafios que a gente tem e como as inovações são importantes para essa como a gente pode usar às vezes coisas que não são tão novas mas de uma forma inovadora para mudar a realidade adorei quando você falou das redes a Fiocruz se envolve em várias redes e várias instituições que aqui estão a rede saúde escola a rede que de certa forma é uma rede também para o profsaúde a rede nordeste formação e saúde da família que a gente tem um carinho todo especial com essa parte de formação a comunidade prática que é outra coisa que nos envolve muito então o envolvimento dos trabalhadores não é novo mas é inovador da forma que está sendo pensada aprendizagem significativa também não é nova Paulo Freire já dizia mas também sendo pensada da forma que está sendo pensada nos faz ter uma reflexão mais atual do que está mas eu acho que está na hora de a gente falar um pouco mais sobre esses projetos educacionais inovadores nós temos a nossa mesa e eu gostaria então de passar a palavra ao professor José Moran que é professor de novas tecnologias da USP pesquisador de projetos educacionais inovadores com metodologias ativas nas modalidades presencial e à distância que vai falar para nós sobre projetos educacionais inovadores com metodologias ativas em cursos presenciais e online muito obrigada professor bom dia obrigado por estar aqui por me convidar faltou dizer que sou espanhol assim como o xao é chinês mas naturalizados ambos naturalizados brasileiros a maior parte da minha vida vim aqui o que me trouxe ao Brasil eu queria ser jesuíta padre na época missionário e desisti no caminho mas não desisti de trabalhar com pessoas de aprender e de tentar aprender a evoluir e a encontrar sentido um pouco a partir da vida na atuação profissional e hoje sou um pouco missionário da educação no momento em que todos estamos em qualquer área saúde transito por várias áreas educação básica superior até às vezes corporativa todo mundo todo mundo está buscando como aprender num mundo tão complexo que muda tanto e que tem estruturas tão pesadas e vocês viram aqui por alguns exemplos como as pessoas estão em paralelo aprendendo além do formal precisam da certificação formal ok mas há inúmeras redes que nós estamos criando para aprender continuamente talvez aí está a maior inovação que nós estamos sentindo principalmente quando você trabalha com mais jovens com crianças aqueles que já estão mais dentro desse mundo digital eles não aceitam que a coisa seja tão vertical eles querem aprender muito mais de forma protagonista eles se envolvendo eles encontrando sentido então numa meia hora é muito difícil fazer uma síntese até de tudo que eu tinha preparado mas queria construir assim algumas coisas assim que são para mim fundamentais assim nesta primeira conversa rápida com vocês uma é eu demorei muito na minha vida para perceber que eu tinha aprendido muita coisa que não me servia apesar de toda boa vontade estudei com os jesuítas que são uma instituição séria tem colégios sérios Platão Aristóteles em grego um monte de coisas que me ajudaram a pensar criticamente mas me ensinaram um mundo muito certinho do bem e do mal enfim que depois tive que desconstruir então aprender de alguma forma a desconstruir muitas narrativas que colocaram na nossa vida é fundamental aprender a desconstruir e a construir outras então essa aprendizagem como algo permanente isso em qualquer área vocês como alguém que está de fora posso falar e me atrevo dizer vocês da área de saúde vocês falam de tudo menos do principal a saúde é como a psicologia psicologia só fala dos problemas que o ser humano tem patológicos aí Freud nos complicou muito a vida porque parece lendo Freud que todo mundo louco que só pensa em sexo e na verdade não pensamos em sexo mas não queremos transar com a mãe com o pai tem pessoas tem gente tem pessoas que nós teríamos que focar na psicologia muito mais no comportamento positivo como você evolui como pessoa a mesma coisa na saúde não tanto a doença mas a vida como você constrói uma vida como desenha uma vida permanente evolução que é diferente hoje eu com 69 anos como quando tinha 20 mas se eu tivesse a cabeça de hoje com 20 eu teria evoluído muitíssimo mais teria perdido muitos medos que só perdi muito depois então esse aprender hoje ajudar as pessoas o coaching a orientação para que encontrem sentido no que fazem para que desconstruam vão construindo um projeto de vida que faça sentido não somente de futuro mas também agora que naquele momento faz sentido para construir a etapa em que está a etapa da infância a etapa da adolescência da juventude da maturidade e da pós-maturidade onde eu me encontro que significa aprender a envelhecer que vocês não ensinam as pessoas a envelhecer mas as pessoas envelhecem aprender a morrer que a gente vai morrer cada dia está mais perto mas ao mesmo tempo manter a vitalidade isso é fundamental então a gente aprende tudo menos o principal que aprender a viver nós aprendemos a defendermos como ficar menos vivos talvez o foco desse contexto da mudança dizemos na educação e saúde é focar mais a vida e focar mais a vida num complexo numa situação complexa de mudança nossas crianças que estão hoje chegando na escola nossos filhos netos eles vão viver provavelmente 200 300 anos não é a nossa vida de 80 90 anos porque já está perto a decodificação dos mecanismos do envelhecimento significa controlando isso as pessoas vão viver muito mais então se nós educamos crianças e jovens de uma forma errada eles vão viver vão demorar muito para perceber que eles teriam que mudar viver para muitos anos se já poucos é complicado imagina muito se você não vive bem e talvez o grande problema nosso da educação é que falamos de tudo novas tecnologias eu comecei com novas tecnologias e a tecnologia é fundamental e o Chau tem experiências muito legais apesar de que eu pessoalmente nunca fui lá mas acompanho hoje tem no youtube muitos materiais você acompanha mas a tecnologia ela é um pedaço de algo muito maior que são formas de aprender que mudaram muito que impactam currículos que estão envelhecidos e que impactam políticas então você vai um pouco do pequeno até o macro como não dá para falar de tudo o que que eu diria de síntese dos métodos mais inovadores o que que estão fazendo vim de um evento ontem em São Paulo chamado Transformar que é feito pela fundação Lehmann Península Inspirare e tinha ministra de educação da Finlândia depois tinha também de alguma secretaria de educação de uma província de Ottawa do Canadá de vários lugares o que que está o que que hoje é importante é colocar os alunos em primeiro em ação significa agir no contexto uma o currículo muito mais personalizado significa que ele ele possa não ir criando sua trajetória dentro de alguns parâmetros que a sociedade prevê então a questão da personalização é uma questão complexa como você trabalha o coletivo e o individual isso é novo não sabemos fazer mas os grupos mais inovadores estão tentando dar resposta significa você não pode criar um currículo tão engessado mas também não é depois só a la carte como você faz a personalização e ao mesmo tempo o aprender juntos aprender em grupos aprender no contexto aprender na cidade e aprender com o mundo como você faz isso que é uma é uma mistura que até agora nós nunca fizemos esse é o desafio para essas novas significa as novas gerações estão prontas para isso nós não mesmo as experiências mais avançadas do ponto de vista humano esquecem todo este mundo conectado que é importante e que nós achamos que é um pouco complicado não é pessoal fica aqui no facebook não é no whatsapp não isso são elementos a pessoa se perde ainda estão aprendendo como lidar com isso mas o tempo todo nós estamos no físico e no digital nós estamos a toda hora misturando os dois mundos e na educação nós temos que aprender a fazer isso e não fazemos parece que quando vamos na educação formal esquecemos o mundo agora vamos para outro espaço essa interconexão dos espaços dos tempos é uma situação muito nova e que eu a sinto muito mais premente quando lido com crianças na faculdade ainda não temos tanta preemência porque os alunos que estão chegando eles nasceram praticamente com a internet a internet entrou no Brasil fora da USP em 95 os alunos que tem 20, 21 anos estão chegando agora mas os mais novos meus netos tenho um neto de 5 anos é outra cabeça não querem essa forma nossa de ensinar então os projetos trabalham muito a cultura do aprender fazendo vi experiências ontem laboratórios chama makers vocês sabem o que é laboratórios do aprender fazendo desde tem cortadeiras até impressoras 3D usadas na educação básica que loucura o aluno desde o começo aprende através de projetos situações práticas de aprender em conjunto de fazer coisas de ver o seu potencial isso nós temos que trazer para a área de saúde aprender seja aprender um pouco com problemas mas a gente não aprende só com problemas é aprender com problemas aprender com narrativas com histórias aprender com práticas aprender ouvindo o outro e esse outro componente complexo do aprender nós falamos muito os professores e ouvimos pouco nós temos que aprender ouvindo a ouvir a dialogar a interconectar-nos aprender também através de tecnologias inteligentes e aí vou deixar um pouco para o chá para não mas o que significa cada vez tudo o que eu faço ele está interligado a muitos outros conhecimentos incorporado assim em bases que analisam tudo o que você faz e te dão uma uma resolução imediata e as tecnologias inteligentes na área de saúde evoluíram muito vocês estão preparando é curioso no Brasil a gente tem que preparar para o básico para muita gente que não tem um mínimo para sobreviver e ao mesmo tempo para telemedicina para operar com robôs para interação remota mas temos que trabalhar tudo isso num país como o nosso não dá para nem ficar em nichos do Einstein nem ficar só digamos no atendimento mínimo você tem que transitar uma política de verdade e dizer todo mundo tem que ter acesso ao que é mais interessante e é possível hoje usando essas tecnologias aprender a como juntar que no fundo é a conversa que nos falta é a conversa entre os gestores de políticas gestores de TI que você falou que também eles têm o seu mundinho e seus códigos dificuldade de entender processos depois aqueles que estão ensinando e aprendendo do ponto de vista formal bom depois desses princípios assim muito idiotas assim muito rápidos e que não me deu eu queria ver não sei se está desligado ou não não consigo mudar a tela aqui vocês têm um blog da USP que eu criei fui um dos fundadores do projeto Escola do Futuro há 26 anos com o professor Lito e a gente trabalhava essa ideia já o espaço virtual era importante que era o espaço presencial o laboratório e o espaço virtual como espaços que podem ser muito ricos em interação aqui tem hoje já me aposentei estou trabalhando é ao contrário aqui 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 é o contrário tem alguns textos sobre educação inovadora que estão disponíveis é só para que vocês meu papel agora é curador significa orientar algumas coisas para quem tiver interesse educação online também uma área interessante aqui é é a questão de que tem instituições que fazem mudanças mais pontuais periféricas outras fazem mudanças progressivas no ensinar e aprender mas outras mudanças profundas provavelmente vocês estão no meio estou falando em geral querem fazer mudanças e começam a integrar áreas a usar um pouco mais de metodologias ativas mas nós temos que ir preparando-nos para mudanças profundas que alguns farão mais rapidamente e outros mais a longo prazo a mudança profunda significa nós vamos eliminar a longo prazo a separação de áreas como nós estamos fazendo hoje não é fácil sair do modelo disciplinar para outro mais integrador mas é o caminho como fazer vai demorar vai demorar uns 10 15 anos mas temos que sair da zona de conforto fazer experiências e começar a usar senão vamos ficar cada um no seu mundinho achando que está tudo bem e nós estamos aprendendo então os que estão fazendo os projetos que estão fazendo mudanças profundas eles estão com modelos integradores sem disciplinas ou só algumas assim muito poucas mas os modelos não disciplinares extremamente focados no aluno um pouco no perfil e hoje há muitas formas de diagnóstico de que tipo de aluno é onde ele está trabalhar muito com valores que chamam competências amplas são cognitivas socioemocionais enfim e que trabalham tudo isso centrado em um desenho desenho de projeto não é só um projeto de futuro é do projeto de vida quem eu sou hoje o que já fui o que eu posso ser dentro disso aí trabalhando a ideia do caminho pessoal significa a personalização ou aprender em grupos com uma série de metodologias ativas projetos problemas jogos desafios questionamentos ensino pesquisa você tem vários roteiros em que você pode fazer isso e todas as tecnologias digitais móveis incorporadas o sala de aula e online no momento que eu tenho tudo isso eu posso mudar muitas coisas que eu precisava fazer em sala de aula hoje você não precisa então os que estão fazendo assim os projetos mais profundos eles por exemplo não trabalham o professor não tem que trabalhar o que chamam o beabá a iniciação a qualquer assunto sabendo ler e escrever que é um dos grandes problemas do Brasil é ler textos complexos as competências mas uma vez que você sabe o mínimo você tem o papel mais é curador dizer ao aluno olha onde que tem algo interessante para você começar se vira tem vídeos aqui sobre esse assunto eu não tenho que te explicar isso aqui em sala de aula pelo amor de Deus eu fiz doutorado e tal para não perder meu tempo te explicando o básico então é isso aí muda toda a metodologia quer dizer se você não pode mudar ainda currículo fazer uma coisa toda transdisciplinar que é um projeto mais ousado você pode mudar o que você faz em sala de aula e diria vai por aqui mudança progressiva vai por aqui tem disciplinas ok mas você pode começar a integrar áreas como integra áreas falando um professor de uma disciplina com outro conversar e criar alguma coisa em conjunto o nosso grande problema é que não conversamos cada um fica no seu mundo eu sou especialista em tal área eu faço meu projeto eu faço e aí nós não conversamos ao não conversar nós não avançamos você não faz inovação sem conversar de verdade significa quebrar o pau às vezes significa chegar a acordos que não são ideais mas são os possíveis se não fizermos isso a gente vai ficar tudo bem e nós temos uma burocracia enorme que preserva esse modelo mas no fundo nós não vamos mudar então essa questão de inverter que é algo que vem depois e não sei se vou ter tempo inverter o básico significa o que o aluno pode aprender por si mesmo é muito ele pode aprender então eu vou gerenciar a aprendizagem dele hoje já há softwares estive vendo alguns ontem que é mágico o geek tem o newton tem uma série de plataformas adaptativas que eles te mostram ao professor onde o aluno está que caminho já percorreu que dificuldades ele tem então você tem que ter algumas ferramentas para mapear onde o aluno está até onde ele consegue aprender sozinho então eu não preciso explicar tudo para ele o que eu tenho que fazer depois é desenhar atividades que façam sentido para aquilo que ele não consegue fazer sozinho aí eu faço atividades de grupo e atividades mais de orientação de coaching até de mentoria esses novos papéis que estão construindo esses projetos mais inovadores que são difíceis são ações muito muito integradas mas para que não fique parecendo que estou falando um pouco de uma utopia é aplicável isso o que dá para aplicar já invertam não expliquem o básico expliquem o avançado orientem até onde o aluno pode ir materiais que ele pode ver cursos inteiros na tua área que tem disponíveis no EDEX no Coursera no VEDUCA tem dezenas de cursos de medicina disponíveis para os alunos naquele assunto que você está trabalhando ele pode fazer aquilo ele pode fazer algumas atividades aí a partir disso você cria a adaptação daquele modelo se ele é feito por Harvard para aqui para o Rio de Janeiro para o Ceará o professor tem que fazer essa ponte entre o conhecimento básico que já está aí disponível e o conhecimento local da região das necessidades locais é esse papel novo que é um papel mediador um papel de gerenciamento de processos em que diz o aluno se vira vai lá estimula motiva ele vai em grupo nós aprendemos muito mais do que sozinhos depois então você vai sozinho para um lado vai em grupo e depois você aprende com eu que sou especialista vou te dar outra série de dicas em que você também vai avançar então meu papel é relevante no avançado não lá no básico então não expliquem parem de powerpoint na sala de aula o tempo todo os alunos estão lá com os tablets estão com o notebook na frente dão uma olhada no pá e depois se não interessa estão fazendo outras coisas é perda de tempo gente vamos lá vamos acordar e com crianças isso já está muito mais claro com jovens ainda repetimos os modelos muito tradicionais não faz sentido você não prepara as pessoas com powerpoint desculpe-me nem eu só agora porque eu tenho meia hora tinha e eu tenho que ir embora daqui a pouco para São Paulo infelizmente para um debate com essa ministra da Finlândia à tarde que ela volta para aprofundar porque estamos desenhando currículos como pensar um currículo para o país trabalhar um pouco a ideia do que prever e depois como você constrói o currículo lá na ponta esse é o problema nosso o currículo criaram em Brasília é fácil o problema é lá depois em todos os lugares bom quanto tempo tenho para eu correr porque eu não contei cinco minutinhos então o que tem esses projetos já falei você percebe uma instituição se é inovadora pelo ambiente o ambiente que você eu entro no lugar e digo caramba aqui tem coisa legal ou entro outro aqui tem alguns grupos legais mas a instituição ainda não você vai pelas salas de aula dá para ver o ambiente o ambiente físico já te mostro o ambiente de conversa porque às vezes numa instituição tem um grupo que é um grupo que chamam iluminado aqueles são inovadores mas são grupos são grupos de pesquisas mas depois você conversa com a instituição com os gestores e aí começa não porque no meu departamento não porque caramba então é essa cultura liderança positiva hoje é fundamental contato com a vida com a sociedade bom aqui não tutoria de colegas mais experientes enfim integração com tecnologias aqui é aqui já falei eu vou passar para a outra parte aqui tem gestão mudança de crise eu vou deixar a apresentação porque aqui olhando para os lados significa algumas iniciativas isso é para que vocês pesquisem se quiserem por exemplo os jesuítas que me formaram que tem se digo se os jesuítas que tem hoje o Santo Inácio aqui no Rio que continua tradicional lá na Cataluña já perceberam eles formataram essa escola que está aí há vários séculos disciplinar perceberam que ela não dá certo estão mudando para o horizonte 2020 em que na mesma escola eles criaram passaram dois anos discutindo com todos aí discutiram a mudança com todo pais alunos gestores professores até chegarem a um consenso de para onde ir eles estão aplicando isso pouco a pouco uma seria no ensino fundamental em um ano de ensino fundamental em um ano de ensino médio eles estão mantendo a escola como está tradicional e ao mesmo tempo a mesma escola em frente em algumas salas estão fazendo a escola sem disciplinas etc estão fazendo essa mudança para em 2020 dar um salto para uma escola sem disciplinas acho deem uma olhada é muito interessante o modelo de mudança na educação básica eles estão fazendo de uma escola tradicional para outra e bem conscientes mas envolvendo todo mundo se você não envolve todos as inovações não duram porque na hora que o grupo que está lá na frente perde o poder ou muda alguém se aposenta a coisa desama então isso aí vocês têm um debate amplo tal 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 ok outra coisa um lugar que vocês encontram experiências muito interessantes foi feito pelo Porvir um dos organizadores do evento de ontem em São Paulo chama-se 96 Experiências Inovadoras de Educação chama-se inoveedu.org são mais de educação básica tem algumas de educação superior são a educação as experiências que são bem mais robustas parudas outras que são mais pontuais ok algumas são metodologias simples mas tudo são caminhos aí você escolhe por inovação onde acontece a tendência é legal é na escola se é disruptiva se é incremental disruptiva se é mais profunda se é incremental é legal ter algumas referências organizadas uma escola que é muito interessante que tem 4 anos estou acompanhando a Âncora em Cotia perto de São Paulo começou seguindo o modelo escola da ponte do Pacheco mas ele está muito mais avançado que o Pacheco porque pegou os princípios mas ele vai transitando das atividades físicas lúdicas circo etc até tablets até laboratórios maker que eu estava falando então eles estão criando um modelo sem disciplinas baseado em roteiros de aprendizagem projetos individuais e de grupo muito interessante é bem promissor mas é uma escola não é uma não é uma aqui o grupo de escolas da Califórnia summit muito interessante claro perto das empresas inovadoras lá na Califórnia mas são escolas públicas com gestores abertos em que eles trabalham projeto de vida personalização colaboração e forte intercâmbio com a realidade esses alunos passam quase um mês por semestre no Google em empresas de ponta na Apple eles alunos de 12 13 14 anos em situações reais com parcerias com empresas sem os professores da escola aí eles voltam depois com o que aprenderam são escolas muito são públicas mas charters são escolas um pouco diferentes não são o modelo normal de escolas mas vocês me pediram que trouxessem o que há de inovação o básico vocês já sabem os problemas já sabem ok escolas high tech high também na Califórnia são muito interessantes as inovações maiores estão na educação básica não estão na educação superior estou trazendo mais exemplos de escolas que lá criançada adolescentes todos não aguentam a aula que nós temos eles estão modelos salas de aula muito diferentes eles aprendem muito através de projetos de fazer mão na massa e depois refletir aí o professor tem que dizer bom isto aqui este projeto desenvolve que habilidades que competências está ligado a que matéria área de humanas tem que dialogar com exatas com a saúde os professores estão se integrando tem que falar entre si senão não avançam não adianta só tecnologia se a gente não sair do paradigma em que cada um fica no seu pedaço quest to learn é aprendizagem a partir de jogos são desenvolvedores de jogos e educadores abertos que a partir de jogos e construção de jogos em cima de desafios fizeram escola está em Chicago está em Nova York escolas públicas playmaker aprendendo jogando essa molecada adora jogar usa o jogo como elemento de aprendizagem eu nunca vou construir essa escola porque eu não jogo então não adianta eles me chamarem eu fico fascinado como é possível criar uma escola a partir de jogos mas nunca eu vou ser o mentor dessa escola porque eu não sou como as crianças que jogam então eles a partir do jogo vão além é possível aprender então são essas escolas novas que estão sendo criadas no Brasil é interessante dêem uma olhada aqui na Uniamérica em Foz do Iguaçu e fui lá estão ensinando engenharia bioquímica e farmácia duas áreas de saúde para alunos carentes que trabalham de dia e estudam à noite sem disciplinas com aula invertida o aluno tem que se virar para estudar antes fazer atividades prévias e o que trabalha depois são projetos de sala de aula monitorados com dois professores e dois tutores são alunos mais avançados é um projeto que está tem dois anos as engenharias entraram agora em fevereiro está em construção mas é muito interessante ver que estão de um lado negociando com o ministro ministério de educação como você transforma modelos disciplinares sem não e que o MEC não detone e que faça sentido do ponto de vista metodológico mas a área de saúde dê uma olhada engenharia trabalha com projetos eu vi o projeto do INSPER de engenharia é muito interessante em São Paulo que também por exemplo não tem disciplina de cálculo você faz engenharia sem cálculo mas você faz em cima de projetos cujo tema da engenharia de São Paulo é como melhorar a cidade de São Paulo então são todos projetos de intervenção social então a engenharia ligada a mudança de cidade a sustentabilidade com esses laboratórios onde os alunos eu vi lá são alunos escolhidos pagam caro então não é um modelo ainda replicável no Brasil mas é aprender engenharia com menos disciplinas mais práticas e mais inserção social esses são os modelos que eu acho que valem a pena e são salões etc então para terminar os caminhos é diversificar estratégias mesmo a área de saúde mais avançada que trabalha com problemas a vida não são só problemas você tem que trabalhar com várias várias situações eu diria até os projetos de inovação no Brasil ficam depois engessados porque cada um escolhe um caminho e acha que é o único caminho e não avança nisso aí mas vocês têm experiências muito interessantes em trabalhar com problemas que eu reconheço a questão dos percursos pessoais roteiros personalizados de aprendizagem conhecimentos iniciais plataformas adaptativas são muitas coisas novas que estão vindo aí a questão de mentoria o projeto de vida por desenho isso é uma coisa fantástica se a gente consegue trazer isso como algumas instituições estão fazendo em que o aluno pense não é que o projeto de futuro o que eu quero ser no futuro o que eu queria ser de pequeno não realizei eu fui mudando 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 ok você muda o seu projeto mas faz sentido você constrói uma vida que faz sentido e que te realiza como você desenha e ajuda a desenhar isso ele é muito muito importante e tem os percursos grupais você não aprende só sozinho nem aprende só em grupo você tem que é uma mistura tem o pessoal tem o grupal e tem o supervisionado nisso aí então estes são os caminhos assim diversificar inverter foi o que eu falei antes já antecipei básico o mais avançado e aprender fazendo e depois integrar um currículo mais flexível que em parte é previsto pela sociedade pelo ministério pelos órgãos de classe mas depois que na execução na ponta ele tem que ser muito flexível não pode ser mesmo o currículo de medicina no Ceará do que no Rio Grande do Sul realidades são diferentes então como você faz isso mas tem que ter ao mesmo tempo um planejamento nacional é verdade então como você faz os países mais avançados criam modelos com o currículo essencial mas a aplicação ela é muito mais livre mas aí tem que preparar bem os professores e gestores para que possam fazer isso integrar mais as áreas enfim e aí tem a questão das tecnologias e deixo a pompe aqui para o chau como você pode usar essas tecnologias que juntam o individual e o coletivo até tecnologias hoje fascinantes e a área médica ela é é riquíssima ontem a Finlândia teve uma metáfora falou de uma metáfora assim que para mim foi chave como é da área ligada à área de vocês eu termino ele dizia veja você iria se consultar com um médico que tem um consultório como em 1800 ou num hospital de 1800 de dois séculos atrás não imagina aqueles médicos aquelas coisas que faziam não tinha nem anestesia Deus me livre ok mas você aprende numa sala de aula de 1800 quer dizer essa medicina é ensinada na mesma sala de 1800 para depois atuar num outro mundo completamente diferente então tanto a medicina como as outras áreas avançaram muito nas práticas sociais mas não no ensino no ensino ainda estamos muito dentro dos espaços semelhantes aos de 1800 então a ideia aqui é estimular avançar tem muitos desafios e o que mais me agrada é que hoje não podemos discutir se temos que mudar ou não nós sabemos que temos que mudar eu só incentivo a que façam as mudanças possíveis não vai mudar tudo ok mas faça uma experiência crie um blog faça uma experiência crie um grupo online faça alguma coisa em cada semestre que te permita um contato maior com todo esse mundo do digital dos valores faça experiências ouse porque ousando você vai mudar se você fica repetindo aquilo que você já sempre fez com certeza por melhor que você seja não está fazendo o melhor porque o melhor hoje é mudar aquilo que nós venhamos fazendo muito obrigado que mesa maravilhosa né vontade de passar o dia todo aqui e como o professor traz de uma forma tão tranquila questões que a gente quem trabalha com docência quem trabalha com formação todo dia a gente se pergunta como é que a gente faz para melhorar como é que a gente começa a mudança será que o que eu já estou fazendo está ajudando de alguma forma ou não né achei muito interessante a fala de que a gente precisa trabalhar ambientes educacionais ambientes institucionais que favoreçam essa mudança né de que está claro que a gente precisa mudar e como fazer isso e entre todos os desafios os postos né para essa mudança necessária e eu acho que aí concordo muito com o senhor e todos acredito que também vão concordar como é que a gente faz para sair dessa zona de conforto como é que a gente faz para mudar a mentalidade e a nossa inclusive porque a gente vai ter que trabalhar inclusive com a formação dos formadores a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade porque é muito fácil continuar fazendo o que a gente já faz e achar que a gente está sendo inovador quando a gente coloca traz um tablet para a sala de aula e acha que está fazendo bem aprender com outros projetos individuais e coletivos eu acho que ele traz muita coisa para a gente refletir para a nossa prática diária e como eu disse adoraria passar não digo um dia não uma semana coladinha com ele aprendendo então vou me convidar daqui para o final mas aí como o tempo está curto eu vou passar então a palavra ao professor Shao Longuin coordenador no núcleo de telemedicina e telesaúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP coordenador do projeto Homem Virtual e Mídias com Impressão 3D que vai falar sobre o salto para o futuro da aprendizagem ativiva tecnologias integrando-se à educação proporcionando maior capacidade de aprendizagem aos alunos Obrigado Inicialmente bom dia a todos queria cumprimentar a mesa queria pedir antes a permissão para vocês de hoje estar fazendo a apresentação a partir daqui porque me ajuda a controlar algumas estruturas de vídeo além da semelhança com o professor José Monon que nós somos estrangeiros naturalizados eu também pus slide demais então não reparem que eu vou pular quem quiser slide a apresentação já deixei aqui ou pode me mandar um e-mail que eu posso enviar o que eu vou fazer é uma apresentação dos pontos mais significativos o segundo diferentemente de muitas vezes quando eu faço a apresentação as pessoas pensam isto é lá na USP lá tem ou tem essa estrutura não tudo que eu estiver apresentando aqui é totalmente replicável tá então eu só queria ter esse foco para vocês tudo é replicável bom a primeira coisa eu gosto de mostrar esse slide isso já vai revelar a minha idade o meu primeiro micro foi esse aqui ou melhor esse foi o meu segundo o meu primeiro micro computador tinha 16k era um CP200 esse era um Apple 2 Plus quem assistiu o Jobs sabe o que é então e eu gosto de mostrar isso aqui esse é o primeiro celular esse é o primeiro receto que eu vi eu guardei esse celular e eu tenho um igual porque é na época que surgiram os celulares bom para quem não conhece isso aqui é o jornal das estreias série 1 que é o supra-sumo da ficção científica que se passa em 2000 não em século 23 estamos no século 21 esse aqui também gosto de brincar porque é a primeira coisa de realidade virtual com duas anteninhas pegando imagens de televisão e esse aqui era o supra-sumo do videofone isso era ficção essa é a nossa ficção exemplo tablets transparentes sistemas de roupas inteligentes para monitoragem telefones curvos com sistema de captação bebê monitorado por roupas sensíveis e quando é essa ficção 2021 daqui a 6 anos nada absurdo o que eu estou querendo dizer é o seguinte o que você acha que é absurdo hoje não é absurdo só para dizer que nós vivemos num mundo de ebulição nós é que não percebemos só para dizer 6 anos atrás não existia o iPad 2009 não existia foi lançado em março de 2010 então só para fazer um retrospecto isso vai ser a nossa realidade esse vai ser a realidade dos visores holográficos bom já tem você sabe que o Google Class já é um sucata hoje a Microsoft não só aqueles óculos holográficos que ainda são muito grandes esse vai ser o que vai acontecer em 2021 então estou mostrando uma tendência bom hoje a minha função é explicar sobre educação nem a distância nem nada chama de educação interativa ou recursos educacionais eu vou dizer métodos integrados então tudo que eu disser aqui ele é replicável a segunda mensagem que eu quero passar para vocês tecnologia é um bem perecível se não for consumido em 24 meses jogue o fono se vocês não jogarem em fono então eu posso vender o meu iphone 3 para vocês pelo mesmo preço que eu comprei exemplo então ele é bem perecível então vocês precisam na verdade usado corretamente o que não é perecível conceitos e métodos isso é o bem não perecível então eu vou mostrar para vocês o que se chama educação adaptativa móvel flexibilizado e educação não cognitiva é que se fala muito nisto mas quando se diz destrincha o que é isto em geral as pessoas não mostram então aqui eu vou citar exemplos do que eu chamo que é uma educação adaptativa o que é flexibilizado o que é colaborativo a outra coisa hoje se fala muito em métodos demais uns falam olha PBL é melhor outro o TBL é melhor team based learning outro aprendizado baseado em projetos é melhor outro não quer saber leitura palestra é melhor bom nada é uniforme e nada é melhor na verdade cada um tem teu eixo funcional o que tem que enxergar na educação é o chamado o desenvolvimento de eixos de competência exemplo o PBL talvez seja muito bom na área de solução de problema mas ele não vai ser bom na área psicomotor de habilidades portanto você tem que recorrer a outros métodos então dentro disso só queria passar uma mensagem não se prendam a método nenhum enxergue o profissional que vocês querem formar e encontre o ponto mais positivo de cada método e façam um sistema híbrido e depois use a tecnologia para agilizar eu sempre gosto de dizer que a tecnologia para educação e a tecnologia para saúde por exemplo telemedicina para área de saúde e tecnologia para área de educação é irreversível o melhor exemplo que eu falo da tecnologia são os bancos até 2005 10 anos atrás internet banca não é quase nada experimentem hoje me desativou internet banking 50% das transações financeiras desaparecem o que o internet banking fez não acabou com o banco ele fez uma reengenharia do banco e da questão do atendimento onde tinha caixas se tornaram gerentes gerentes pessoais que trabalham com vocês a saúde e a educação estendem a isto a tecnologia só funciona se alguém faz uma reengenharia então nós temos essa missão dos próximos 10 anos até 2025 conseguimos reorganizar a saúde e reorganizar a educação de uma forma coerente tá então mas eu queria passar isto só para vocês verem o conceito bom aprendizagem ativa e recursos interativos eu vou só mostrar essa cidade em geral tecnologia o que ele permite educar a educação comportamental ou não cognitiva todo mundo acha que ensinar cognição é a única coisa que interessa se você quer que um atleta seja campeão além de ensinar as técnicas o que você tem que ensinar disciplina perseverança então você tem que ensinar uma série de comportamento portanto a educação inclusive mediada por tecnologia permite desenvolver o que se chama educação comportamental inclusive no item responsabilidade metas e responsabilidade não precisamos dar aula todos os dias mas podemos dar uma meta semanal que isso tem que alcançar o segundo promover um aprendizado significativo medicina em forma de mais e forma de menos a melhor analogia que eu falo se eu desse uma aula teórica de como dirigir carro se eu dissesse olha acelera aqui pisa na embreagem tira devagarzinho pisa o pé no acelerador quando estiver fazendo a curva para trocar a marcha vocês vão aprender vão ser campeões de fórmula 1 não uma auto escola o que ele faz ensina os fundamentos e faz a repetição a repetição do processo prático para que as pessoas consigam ter uma referência e aí você tem todo um processo então você tem que gerar o aprendizado significativo pensamento crítico para que as pessoas tenham uma referência e parar de informar demais então a principal técnica identifique os pontos que não se abrem mão em cima disso vocês podem desenvolver várias coisas em geral quando eu começo a aula eu sempre falo para os alunos quer saber de uma coisa se vocês aprenderem nove itens para mim está bom me diga três pontos que vocês acham que deveriam conhecer três pontos que vocês acham que não deveria esquecer e três formas de se aprimorar mais acabou se cada dia se cada dia alguém aprendesse três pontos eu já teria uma referência porque o que ele não aprendeu ele pode ir na forma de se aprimorar o que não deveria esquecer é diferente do que deveria conhecer às vezes coincide o aluno que saiba o que é não esquecer e o que deveria conhecer então você provoca uma reação uma reação crítica análise e essa identificação é o processo formativo então eu sempre falo que nós temos que sair dessa condição de aula para essa condição em cima dos primeiros quadros é que eu criei na verdade uma proposta chamada Inova Lab Inova Lab foi um termo que eu comecei a construir desde 2011 porque a pró-reitoria de graduação da USP lançou o edital para o Inova Lab que era um desafio para melhorar a educação na USP eu participei dos editais nós ganhamos três projetos e nós criamos a ideia do chamado quatro pinares da formação usando apoiado em educação primeiro um grupo de inovação em educação interativa com a sala de aula do futuro que eu vou mostrar o que é e computação gráfica 3D o segundo um centro de produção digital e design de comunicação muitas vezes o professor tem uma forma de comunicar que não obrigatoriamente o mais eficiente talvez alguém da área de comunicação pudesse desenvolver o chamado pílulas do conhecimento de questionamento que pode desenvolver toda uma parte de cognição outro é o desenvolvimento das unidades laboratórios de habilidade e centros de simulação e por último a variação integrada sempre falo para os meus alunos vocês não deveriam se preocupar em passar na minha prova vocês deveriam se preocupar em passar em todas as provas o bom profissional não tem medo de enfrentar prova nenhuma portanto criar uma base de simulação compartilhada de questões no Brasil inteiro ele tem que resolver se ele não resolve que estude que procure então esses seriam os quatro interligados por uma unidade central vão chamar a nuvem nós chamamos nuvem do conhecimento ou nuvem da saúde bom eu vou pular um pouco esse bom essa é uma realidade 2021 vai ser esse cenário eu não sei se vocês estão sabendo o que é isso aqui bom vendo isto vocês vão imaginar que isto é isto bom isso de cima são os que já estão sendo utilizados em hospitais privados americanos que são videoconferências controlado por joystick onde o profissional à distância faz uma visita complementar o paciente lembre-tele-medicina não tira visita é um complementar bom isto daqui é um acessório de ipad com duas rodinhas você coloca um bracelete para o butufo essa rodinha te persegue e você coloca um ipad para que que serve cuidados cuidados de pessoas idosas da terceira idade porque o ipad com o facetime já se conecta a um serviço portanto você inova em toda uma questão de cuidados domiciliares nossos alunos vão saber como fazer cuidados eficientes para as pessoas que precisam de atendimento especial hoje não então é um novo serviço então aqui só para mostrar isso aqui é um acessório de ipad o mundo caminha para duas convergências tablets e smartphone bom aqui não é isso aqui ultrassom para smartphone hoje ultrassom é de bolso é muito provável que em 2001 é obrigatório que todo estudante no mínimo de medicina saiba usar ultrassom ultrassom entra como uma arma propedeutica assim como um esteto portanto será que nós estamos ensinando os nossos alunos a usar ultrassom como método propedeutico esse outro que eu estou chamando aqui de biochip já existe o problema é ficar barato para fazer entre 60 a 100 exames laboratoriais com uma gota de sangue esse é o leitor então aqui eu estou mostrando todo um cenário que são tecnologias que já existem que se tornam tecnologias emergentes em 3 anos cria escala e em 6 anos cria uma compatibilização no mercado então a formação médica tem que avançar nisso bom esse aqui é o nosso conceito de nuvem uma das áreas que nós trabalhamos a nuvem que nós chamamos nuvem do conhecimento com uma área de conhecimento educacional uma área que nós chamamos de e-care e-care é outro termo que nós criamos cuidados eleitores tudo que desenvolva qualidade de vida a gestão da qualidade de vida e promoção de saúde não obrigatoriamente é prevenção porque nós partimos que a prevenção corre pela gestão da qualidade de vida o aluno no mínimo do primeiro e segundo ano de medicina obrigatoriamente deveria aprender o e-care o que é gestão da qualidade de vida aqui são exemplos que nós temos na plataforma da nuvem um deles é o homem virtual que tem vídeos tem infografias onde inclusive os alunos podem postar dúvidas depois vou dizer o que é se postar dúvidas então uma das áreas é objetos educacionais de aprendizagem outra esse aqui é um repositório para a área médica uma das melhores formas de aprendizado é a técnica de investigação clínica então nós temos por exemplo 15 casos clínicos baseado em autópsia e que cobre com esses 15 casos 80% do conteúdo em clínica médica que nós esperamos que os alunos do sexto ano aprendam só para vocês terem uma ideia tem um caso clínico tem um fluxograma o fluxograma de raciocínio tem uma letra que eu informo qual capítulo do livro que ele devia ler a mais para entender aqui eu tenho as referências do que ele deveria se lembrar aqui tem a professora Lúcia que debate o raciocínio investigativo em 10 minutos e depois nós temos a autópsia que mostra as evidências comparo o achado com imagens diagnósticas exemplo raio-x ou outros o aluno aprende a integrar então são 15 casos que eu diria que ele cobre praticamente uma grande quantidade e aqui nós temos simulador de caso portanto o aluno é desafiado lembre-se uma pessoa cresce à medida que recebe um desafio também não adianta deixar totalmente livre se você não o desafiar ele não tem progresso então você tem que fazer o estímulo mas você tem que sempre colocar metas de desafio senão não tem a retenção a outra que nós desenvolvemos que é o chamado biblioteca de imagens radiológicas e arquivos didáticos por exemplo raio-x tomografias que os alunos podem percorrer vídeos que em 3 minutos ou chamado vídeos didáticos a técnica 3 a 5 minutos para dizer as coisas mais relevantes depois o resto é por conta dele então o aluno pode dizer eu quero analisar a imagem quero ver o vídeo didático quero solicitar a apresentação ou quero inserir e postar dúvidas então isso é a nuvem então você cria um princípio de relacionamento e os depois o chamado ebooks interativos com uma visão integrada não é apenas sobre um item por exemplo aqui nós estamos falando sobre a voz tem a fisiologia da voz em computação gráfica mas depois eu entro até no canto cantores de ópera como que as pregas vocais funcionam como que criam diferentes tons que é o que nós chamamos de aprendizagem multiangular então dê para o aluno a possibilidade de enxergar diferentes níveis de conhecimento bom essa aqui é a próxima etapa que nós vamos estar fazendo aqui a professora Lúcia também tem o livro Manual Asso da Família agora estamos trabalhando uma coisa chamada a correlação de livro com aprendizado reuniões clínicas mensais com debates em relação a perguntas mil perguntas que estão no livro então ele seria debatido gravado e o aluno ele pode na verdade utilizar para fins de recordação bom esse é um primeiro cenário da nuvem segundo cenário o que o mundo caminha para as escolas para as salas de aula provavelmente não mais nesse formato de fileiras eu sempre falo que o melhor modelo é salão de festa mesas as pessoas entram em grupo elas conversam eu até dei um nome rede neural de aprendizagem aí o pessoal me diz por que rede neural ué parece neurônio você tem vários inputs tem uma saída que se conecta com o professor e se discute então o mundo caminha para isso por exemplo nós não estamos montando em acabar eu acho que várias faculdades já estão acabando com histologia e patologia baseada em microscópio e usar scanner de lâmina então nós por exemplo scanner de lâmina para que o aluno ele possa ter uma vivência de aprendizagem de uma patologia normal porém usando meios eletrônicos em qualquer ponto então laboratório de patologia baseada em scanner de lâmina então esse é um ponto de um professor que interage com um grupo bom a USP também não tem tanto dinheiro vocês sabem que a USP está falida bom falida mas eu tenho que fazer alguma coisa então eu achei o seguinte quer saber eu vou reinventar o laboratório de informática eu resolvi criar a minha sala de aula do futuro apliquei para o meu curso de pós-graduação com 70 alunos e apliquei para o encontro USP escola sabe o que eu fiz inventei a ideia de transmissão streaming aqui nós estamos transmitindo não streaming mas Adobe Connect um votador de pergunta um chat e o browser eu chego para o aluno e digo olha quer saber de uma coisa a função de vocês é me criticarem e me desafiarem porque senão eu vou falar besteira então enquanto eu estou falando o aluno pode olhar para mim ou pode assistir no streaming ele pode prestar atenção numa única questão e na outra ele não está atento porque ele estava indo naquilo então ele começa a postar as perguntas quando ele posta as perguntas eles podem entrar na internet para ver se o que eu falei tem valor ou não tem valor e eles podem na verdade confabular entre eles e a cada 20 minutos eu parlo e eu digo vamos fazer uma coisa princípio democrático eu vou responder as três perguntas mais votadas do que eu falei em 20 minutos e depois eu vou responder as três perguntas que eu considerei mais estratégia que vocês não votaram como o mais recorrente e nós vamos desenvolvendo e para os alunos não anotem nada porque já está gravado e vocês vão poder revisar em casa assim que vocês saem daqui então nós criamos com quatro ferramentas o mesmo conceito da sala de aula do futuro usando um laboratório de informática a única coisa que eu não consegui autorização do diretor é quebrar essas separações porque senão eu teria uma sala de aula do futuro o que eu quero dizer criar a sala de aula do futuro não precisa de dinheiro precisa de um método precisa integrar e vocês poderiam aproveitar qualquer laboratório de informática e aí eu extraporei um pouco mais e o Brasil não tem telecentros? eu suponho que deve ter no mínimo cinco mil telecentros se os telecentros usassem um método formativo desse tipo nós não teríamos cinco mil salas de aula do futuro então a questão é o método eu diria que nós ganharíamos escala apenas adotando uma nova forma o que é essa aula do futuro? então eu consigo reduzir em quase cinquenta por cento das aulas expositivas desnecessárias eu consigo ter isso que é importante o aluno e começa a postar só que é o seguinte eles podem concordar com uma dúvida ou postar uma nova dúvida porque não estava postado só que para ir postar uma nova dúvida ele deve ter lido todas esse ler e reler eu faço ele reforçar o conhecimento em vez dele dormir ele está lendo e relendo a dúvida do grupo portanto eu reinventei a forma de interação o segundo ponto a aula gravada tem uma coisa chamada o consenso do grupo o consenso das dúvidas do grupo então cada aula ela muda portanto isso eu chamei de aulas adaptativas e eu mudo o sistema de acordo com o perfil das perguntas então aqui eu só mostrei um exemplo rápido agora vou começar a correr um pouco mais e uma coisa importante é isto nenhum curso bom pode dizer que é bom se ele não se autoavalia então eu adotei um outro método a cada um terço do curso o aluno me avalia e nós vamos criando um novo consenso portanto o curso ele cresce à medida que eu coloco a variação do curso e ele me gera em dois segundos as estatísticas e já interajo com eles e o outro eu detecto o perfil de acesso vocês têm esse comportamento então eu vou discutindo então a cada um terço do curso nós rediscutimos como anda o curso porque essa é a melhor forma você implementa e tem um retorno então aqui é o modelo de interação online com a Fiocruz nós já tivemos um trabalho importante com a doutora Andréia e a doutora Cíntia exemplo o curso de recém-nascido risco tivemos 15.574 inscritos e tínhamos um grupo de 20 pessoas como fazer uma gestão disso método tivemos que criar métodos olha só para vocês terem uma ideia foram 28 mil de votações em pergunta 8.208 de acesso a vídeos específicos tá opa então nós tivemos que criar o chamado vídeos compactos a técnica de gravação de forma online a distância e disponibilizar para o aluno são sistemas de resposta de 3 minutos a cada 3 minutos nós temos uma resposta nós temos os perfis e depois a infografia nada melhor do que o aluno depois de um fim ele entendeu todo o que que é o desfecho do cuidado recém-nascido de risco todos os itens que aprendeu em modo separado ele olha a integração então técnicas de infografia e ebook eles também aumentam a capacidade de retenção tá bom bom então aqui eu mostrei as experiências que inclusive já fizemos em desenvolvimento juntamente com a Fiocruz o ponto que eu mostrei anteriormente era um ponto chamado homem virtual que é computação gráfica 3D para explicar assuntos complicados ou difíceis eu só vou mostrar um porque eu gosto de mostrar esse porque eu tive dificuldade quando eu estava aprendendo ECG quando eu não sabia nada de fisiologia cardíaca eu sempre pergunto aos alunos quanto tempo vocês demoram duas horas três horas tá bom a maioria diz é eu deixo mas na verdade é mentira são dois dias três horas aí eu falo para eles e que tal se eu fizesse o seguinte te explicasse em 40 segundos eu posso mostrar o coração o feixe o ponto do disparo em cada um dos itens do disparo do trânsito do sinal elétrico como que ele se manifesta no ECG normal e como ocorre a contração muscular para fazer o bombeamento exemplo o coração não é uma explosão é uma implosão ele tem uma cadeia de disparo que faz com que o músculo ele tenha um efeito bomba e se eu explico isto eu mostro as derivações e digo perfeito explico em 10 minutos vocês vão agora estudar fazer usar isso como roteiro vão debater entre vocês e depois vão fazer aplicação clínica então eu transformei das três zonas para um algo de 15 segundos ou 20 segundos portanto aumentei a eficiência do professor então tecnologia a eficiência ela se compara na capacidade de economizar o tempo do professor para que ele aproveite para o lado cognitivo e raciocínio então essa é a parte do homem virtual tem vários itens do homem virtual inclusive da parte de emergência e aí eu fiz isso você sabe que desde 2003 eu dizia que o homem virtual não era desenho e todo mundo ria de mim já você defende muito a você mesmo é desenho não é desenho é objeto e não acreditava até que pelo Proe Nova Arábia consegui comprar duas impressoras uma impressora de resina líquida e uma de firamento que é o que se conhece muito aí eu resolvi imprimir o plexo braquial aí eu chego e falo agora vocês entendem que é objeto nunca foi desenho porque você não pega um desenho do flash para imprimir aqui então prexo braquial porque eu queria que o aluno aprendesse o que é prexo braquial e eu fiz mais outra coisa aqui é a laringe a fonação conectado com o tablet gera uma realidade aumentada então o aluno tem o dispositivo em plástico pega o smartphone e dá uma vida porque acopra com o equivalente do homem virtual ensinando todo o processo então nós criamos uma outra forma de comunicação por exemplo mulher virtual e eu tenho aqui a bexiga ovário o infundigo a tuba uterina colo do útero deixei mais aumentado para mostrar aonde que se corre o material do Papa Nicolau aonde que o HPV pode atuar aonde digamos o câncer de colo uterino o aluno toca então eu refiz o processo porque tinha alunos que diziam eu quero tocar em alguma coisa eu não quero apenas ver e a impressão 3D me resolveu o problema resolvi fazer o coração o tórax o que eu estou terminando de fazer agora tórax cortado com a válvula órtica e a válvula pulmonar mostrando a válvula mitral e tricúspide e esse é encaixável porque aí eu posso ensinar para o aluno pega essa peça e entenda o que é uma propedeutica cardiopulmonar porque você coloca esse teto em diferentes locais quando você quer ver se tem pneumonia porque você está vendo lóbulos pulmonais diferentes porque você coloca esse teto aqui aqui de acordo se você quer auscultar válvula órtica ou pulmonar porque ele pode te ir na grade costal e ver ah, está perto então começa a criar uma correlação você sabe que o anatomista muitas vezes chega e diz Zé Chau você está querendo agora trocar a aprendizagem anatomia pela impressão 3D não é de jeito nenhum quero complementar mas deixa eu falar uma coisa tem três coisas que vocês não poderiam fazer e que eu faço primeira coisa consigo expandir o tempo de aprendizagem anatomia do meu aluno a gente sabe como ele pode levar para casa ele pode ir na biblioteca porque se o aluno levar um osso para casa e eu sou policial e encontrar eu prendo eu vou ter que perguntar quem ele matou ele diz não, não matei ninguém de onde que ele roubou na faculdade de medicina ou no serviço de verificação de óbito ele vai dizer que não fez terceira de que cemitério que você roubou senão não tem a geração espontânea só que com impressão 3D ele pode levar para casa expandir o aprendizado pode levar para dentro de um laboratório e o professor faz uma revisão após a propedeutica e uma coisa mais importante a associação da anatomia com imagem diagnóstica quando eu mostrei a radiologia aqui também por exemplo do cérebro polígono de uíris e grândula pineal que geralmente não 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 sabem aqui por exemplo eu uso muito para ensinar ultrassom de fígado de abdômen para que eles tenham um aprendizado e aqui um algo de raciocínio que é o sistema do abdômen aberto com o feixe venoso mostrando que pode acontecer numa hipertensão portal que gera varizia esôfago e prexomorroidade assim por diante ou hemorroida quando se tem por exemplo uma hipertensão portal e nem sé para raciocínio eu vou só pôr em dois minutos muito rápido para vocês a outra coisa é quando nós começamos a trabalhar com objetos que podem ficar em tablet então você tem objeto não só como objeto fixo mas como você pode ter um objeto móvel portanto o aluno ele pode integrar no teu smartphone juntamente com o vídeo juntamente com produção 3D aqui é o fígado e você pode usar câmera de documento para interagir à distância portanto você formou uma rede colaborativa com a mesma estrutura dentro do InovaLab uma das coisas que eu recomendo compra de uma impressora 3D porque imprimir essa peça é 20 mega eu posso enviar para qualquer lugar no país isso quer dizer impressora 3D não se chama impressora 3D se chama materializador do mundo digital portanto pela primeira vez nós conseguimos agora distribuir conhecimento de alta qualidade físico sem que nenhum dos locais tenha o equivalente de computação gráfica só para terminar eu não vou explicar do jovem doutor esse aqui é o nosso autópsia virtual de ressonância sete tesna é o maior da América Latina o que nós estamos fazendo reconstrução de órgãos patológicos e depois a produção em estruturas que podem ser produzidas em impressora 3D o aluno não só aprende agora anatomia normal como agora pode ter um acervo a órgãos digamos patológicos uso de sistemas de anatomia com pranchetas digitais e a impressão por exemplo isso aqui é a tomo e eu imprimi aqui isso aqui era uma criança com crânio estenose eu resolvi imprimir para o cirurgião fazer um estudo antes de fazer intervenção cirúrgica portanto a impressora 3D ele tem muito mais ação então aqui eu só mostrei para vocês o poder da computação gráfica o poder do que significa impressão 3D e a possibilidade de uma nuvem e a criação do conceito de sala de aula do futuro tem outra parte do slide que fala sobre a formação digamos de prevenção por uma ação social mas qualquer coisa aí eu passo para vocês depois obrigado o futuro literalmente está batendo a nossa porta né e a gente vê isso de uma forma muito clara com o professor Chau e aí a gente fica pensando como é que essas tecnologias podem nos ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem tem exemplos maravilhosos aqui que dá vontade de literalmente levar para casa né e mostrar para os nossos alunos pensando nessas metodologias para esse processo de ensino-aprendizagem mas acho que muito importante a mensagem de que a gente tem que pensar no método no conceito e isso é que não é perecível né as outras coisas a gente tem como ajustar tem como dentro da usando a criatividade utilizar o que temos ao nosso dispor para melhorar né e como isso tem está muito ligado com o que o professor Mourão falou antes também como é que a gente pode trabalhar de forma inovadora e precisamos fazer isso bem gostaria então de convidar o professor Luiz Bevilacqua que é professor da COP e da UFRJ que coordena projetos destinados a fazer avançar as fronteiras do conhecimento científico para falar conosco sobre o futuro das universidades aprendizagem convergência interdisciplinar e qualidade muito obrigado muito obrigado obrigado a Fiocruz também por esse convite e oportunidade de ter apresentar um a realização de um projeto no fundo eu tenho que pedir desculpas porque a apresentação desses slides estão em inglês porque eu tive que fazer uma apresentação para pessoas de outras línguas e é a melhor apresentação que eu tinha mas como eu vou falar eu acho que não traz dificuldade nenhuma bom na realidade o que eu quero apresentar aqui é a implantação de uma nova universidade que começou do zero a implantação mas as ideias vieram a partir de várias discussões anteriores que foram inviáveis de ser realizadas bom então esse vai ser o foco e essa universidade que é em Santo André na Universidade Federal do ABC ela focaliza preferencialmente engenharia e as ciências básicas tem algum setor que pode estar tocando a área médica também mas essencialmente é uma universidade inicialmente dedicada a engenharia e ciências básicas bom próximo então aí é uma coisa que já foi falada aqui e com muita propriedade em todas essas palestras nós estamos vivendo em que época nós estamos vivendo uma época de choque cultural não é mais era do conhecimento não é? que isso já se fala há muito tempo é choque cultural e o que é o choque cultural? próximo próximo isso isso é um choque isso tecnicamente é uma onda de choque e isso é que nós estamos passando hoje agora o que que isso pode nos inspirar essa onda de choque próxima a gente surfa não nada isso não é brincadeira é uma metáfora mas eu acho que é extremamente importante quer dizer numa onda de choque nós não podemos usar as mesmas técnicas as mesmas ideias que se usam no mar manso ninguém vai nadar numa onda de choque então nós precisamos de uma prancha então é isso que nós estamos vivendo hoje quais são as características que a gente pode tirar dessa metáfora para o ensino próximo primeiro a organização tradicional da universidade está sem esperança não existe mais acabou nós estamos convencidos disso é a primeira ideia segundo não 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 temos muito tempo para tomar decisão não adianta fazer reunião porque a nossa cultura aqui é multiplicar reuniões e qual é o resultado das nossas reuniões é marcar a próxima porque não se resolve nada então não temos muito mais tempo para isso terceiro é necessário tomar riscos pode não dar certo se não dá certo nós corrigimos terceiro é necessário estar preparado para fazer mudanças rápidas porque é assim que o surfista faz numa onda de choque não podemos usar as mesmas técnicas e as mesmas experiências de vida do que no mar calmo quando a ciência e a tecnologia avançam num passo muito lento depois é necessário tem que desafiar um pouco as regras tradicionais não adianta aí nós temos um digamos um obstáculo que é a inércia que acontece nas universidades isso não só no Brasil não e nos nossos sistemas educacionais vai propor alguma coisa ao MEC ou o Conselho Nacional de Educação para mudar quando eles autorizar já não vale mais então tem que fazer outras coisas então é preciso que essa essa atitude mude segundo é necessário ter uma prancha e qual é essa prancha que é espetacular é tecnologia de informação e isso foi comprovado aqui em várias palestras a última o professor Chau sem tecnologia de informação nós não vamos conseguir avançar então essa é a prancha para o futuro bom próximo bom agora eu quero falar de três princípios não tem que ir um pouco rápido os três princípios que estão na base dessa discussão da Universidade Federal do ABC que foi feita por um comitê de várias pessoas 25 pessoas primeiro a universidade é um lugar onde prioritariamente se aprende e não onde prioritariamente se ensina a nossa cultura é qual desde o primário desde o primário secundário e mesmo na universidade o estudante vai aprender porque eu ensino isso não é verdade o estudante aprende porque estuda então como consequência o projeto dessa universidade o número mínimo possível de disciplinas não vamos entupir o currículo dos estudantes com não sei quantas horas de aula e nós caminhamos no sentido contrário a farmácia do UFRJ acabou de aumentar para 4.400 não sei quantas horas para se formar como farmacêutico é um absurdo não se precisa disso nessa formalidade essa é uma segunda é preciso acabar com a estrutura departamental também essas estruturas elas dividem o conhecimento quando o conhecimento está caminhando no sentido contrário e sobretudo é fundamental se formar uma comunidade universitária não existem mais aquelas separações formais e com estratificadas o professor titular o professor assistente o professor adjunto o estudante pós-graduação de doutorado depois o de mestrado depois de graduação isso não funciona é preciso que todos estejam envolvidos numa comunidade de aprendizado então esse foi um princípio fundamental para a criação dessa universidade é possível porque não tinha conselho universitário então porque se for passar e não compara então como começou do zero então essa foi a ideia não há departamentos existem apenas três centros e esses três centros eles estão talvez eu fale um pouquinho mais tarde sobre isso mas enfim posso poupar tempo é um centro de ciências da natureza e humanidades um centro de engenharia e ciências sociais e um centro de matemática e neurociências neurociências é um núcleo muito especial que ficou dentro do centro de matemática bom mas esses centros tem as suas organizações interagem entre si e é sem departamento e forma-se então facilita muito a formação dessa comunidade universitária segundo próximo não se deve colocar vinho velho vinho novo em vasos velhos bom o que que isso significa isso significa o seguinte fala-se em pesquisa interdisciplinar quer dizer a convergência de disciplinas para pesquisa é inquestionável isso faz-se em todo lugar não adianta não se pode caminhar mais sem essa convergência interdisciplinar e os cursos de graduação como disse o professor Moran eu quando fiz engenharia eu tive física 1, 2, 3, 4 cálculo 1, 2, 3, 4 depois química 1, 2, 3, 4 depois se fosse biologia 1, 2, 3, 4 o que for o que que se tem hoje nas escolas eu fiz engenharia em 1900 eu entrei em 1955 na escola de engenharia portanto isso tem sei lá quantos anos 60 anos bom e o que que se tem hoje nas escolas de engenharia física 1, 2, 3, 4 química 1, 2, 3, 4 é a escola de 1880 quer dizer a sala de aula o conceito continua a pesquisa o conhecimento avança de um jeito e todo o processo de educação ficou parado no tempo então a nossa a nossa ideia foi isso não pode continuar então as ideias principais nessa nesse nesse setor foi o seguinte vamos mudar essas linhas fundamentais eu vou adiantar um pouco os outros processos os outros slides essas linhas fundamentais passaram a ser o que? estrutura da matéria energia processos transformação comunicação e informação junto e humanidade e ciências sociais não se pode formar ninguém sem conhecer o mundo que está vivendo então a universidade apesar de ser esse esse objetivo fundamental ou essa linha fundamental nas áreas de ciências da natureza e tecnologia precisa também ter uma educação em ciências humanas e sociais e nós tínhamos professores nessas áreas então o que acontece quando se fala em energia você junta engenheiros químicos biólogos físicos para formar um novo currículo não é que a ciência que foi feita no passado está ruim claro que não nos trouxe até agora mas tem que ser reorganizado reorganizado de tal forma que é como se reembaralhar esses temas para serem mais focados com o que a gente vê no nosso mundo hoje em dia próximo bom essa é uma outra coisa também que nos prejudica aliás não é só nós isso é um fenômeno até internacional primeiro a gente descobre depois publica publicação é a consequência do avanço do conhecimento não é o objetivo principal publicar não é isso o objetivo principal é você fazer avançar o conhecimento isso sendo tendo sucesso nisso então a gente vai contaminar os outros quer dizer nós vamos colocar isso para a sociedade aqui há uma inversão porque os processos de promoção contam é um processo de contagem é horrível eu não sei como é o Fiocruz espero que também assim então é horrível isso tem que terminar não pode então eles induzem a uma falsificação não talvez o termo seja forte demais mas induzem a uma mistificação do processo de publicação de modo que isso foi um outro ponto muito importante que pelo menos no início foi instituído quais são os processos de avaliação dentro da Universidade Federal do BC que precisam contar também com a avaliação dos nossos colegas isso não conta mais uma carta de referência eu quando estive como reitor na Universidade na PUC como reitor uns anos e um um grande professor queria ser submeteu a sua seu currículo para promoção para o seu titular aí eu pedi quem você conhece então ele deu uma lista de professores eu recebi uma carta de um professor de Illinois que ele conhecia muito dizendo o seguinte eu queria tê-lo como titular na minha instituição isso conta agora aqui não conta porque se ele tem poucos pontos em bancas de trabalho de fim de curso de um aluno de graduação aí tem 0,001 depois outro 0,001 isso é esse tipo de foco esse tipo de critério para promoção está errado então nós tentamos mudar isso bom então esses são os três princípios fundamentais que levaram adiante essa universidade próximo pode passar o próximo bom a interdisciplinaridade essa é uma outra coisa também não quero falar muito sobre isso só se houver interesse depois hoje também a interdisciplinaridade é um tema que é absolutamente visível toda pesquisa fundamenta na convergência de disciplinas agora a gente não pode inverter interdisciplinaridade é a consequência não é causa eu vou ser interdisciplinar vou o que você vai fazer então eu passo um curso com um médico um engenheiro um arquiteto um biólogo e sei lá um físico e um matemático isso é uma colcha de retalhos ela tem que ser construída a partir de uma demanda concreta bom mas isso é um detalhe próximo outra coisa que é importante na formação da universidade isso aí é um problema que nós temos aqui no Brasil a universidade ela deve abranger a totalidade do conhecimento desde o mais racional até o artístico e transcendental aqui a gente esquece disso as universidades brasileiras elas ficam pelo meio de modo que na UFABC nós tentamos fazer essa esse completar tanto quanto possível esse círculo e uma das das os instrumentos para fazer isso é a instituição de algumas disciplinas com conteúdo aberto são disciplinas em que não estão praticamente já fechadas quer dizer ou com pouca coisa para ser discutida são disciplinas que são ainda em evolução por exemplo o bioma da Amazônia a termodinâmica da floresta amazônica isso é uma coisa para nós extremamente importante não se sabe muito sobre isso próximo 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 pode ir próximo isso aí já vou passar próximo pronto então isso é novamente complementando o que eu tinha dito rapidamente o centro de ciências da natureza e humanidade matemática e cognição engenharia e ciências sociais esses cursos que estão com ideias inovadoras e desafiadoras eles também foram instituídos competência prevalecendo sobre diploma esse é um outro problema da nossa cultura feito hoje com diploma ele consegue tudo competência fica em segundo lugar então o projeto da universidade ela foi feito de modo que competência inclusive falando com os estudantes competência é o que vocês têm é o grande objetivo de vocês o diploma é uma consequência da competência e competência não é consequência de diploma de modo que isso foi um passo bastante importante mas liberdade na seleção de cursos e opções profissionais o que acontece então na formação existem dentro dessas disciplinas dessas grandes linhas que eu comentei energia estrutura da matéria processos de transformações etc um requisito básico de cerca de 30 30% mais ou menos 40% do número de créditos e o resto o estudante escolhe é um curso que vale em duas etapas o primeiro é uma formação de bacharelado e nessa formação de bacharelado o estudante escolhe e o que que eu vou fazer é extraordinária essa experiência não sei mas como é que eu vou me formar tenho os requisitos eu não sei você escolhe mas isso é arriscado na minha vida é mas você tem que se assumir riscos aqui porque na vida você já vai ter que enfrentar riscos muito mais importantes muito mais graves então se você digamos depois de dois anos ou três anos bom mas eu gostaria de ter feito outra coisa continua a universidade está aberta a universidade não vai impor barreiras para você continuar aprendendo de modo que é uma experiência muito interessante também porque os estudantes inicialmente pelo menos ficaram completamente perdidos para essa escolha e na medida em que claro os professores davam orientação dentro de certos limites mas eles faziam as suas próprias preferências os estudantes eram admitidos à universidade não é a curso hoje se eu for para o FRJ eu tenho que escolher que é engenharia de civil mecânica produção não sei o que lá ele é admitido para a universidade depois faz o seu currículo e faz as suas escolhas então foram experiências muito interessantes porque deram aos estudantes e aos professores também mas eu gostaria de enfatizar aos estudantes uma nova visão de universidade de aprendizado e de contato com o conhecimento próximo próximo esse aí não vou falar também não esse aí é a estrutura os estudantes entram e obtêm um grau de bacharel são esses primeiros três anos então são mais ou menos uns 100 120 100 créditos por aí não há muita coisa que enxuga-se ao máximo as disciplinas e 30% disso são aquelas obrigatórias onde se enfatiza o conhecimento mais com menos obsolescência e depois ele faz o seu currículo depois desses três anos ele continua para uma área de engenharia ou licenciatura e bacharelado o meu sonho eu já vou antecipar isso acho que tem um slide adiante o meu sonho era o seguinte ele faz esses três anos de bacharelado e depois quer fazer engenharia civil ou engenharia mecânica lá as nossas engenharias foram muito específicas mais para cobrindo áreas que tem pouco no Brasil como biomedicina como aeroespacial ambiental controle e robótica automação são cursos bem especiais não tem engenharia civil mas se ele quisesse eu quero fazer engenharia civil aí eu vou para a USP aí chega na USP eu disse não aceito não vou para o FRJ não aceito não por quê? porque você fez essa disciplina lá e a nossa emenda aqui tem um itemzinho que não coincide então tem que fazer tudo de novo aqui então isto é um absurdo não há intercâmbio entre as nossas universidades não é? ah bom depois eu até falo outras coisas então essa ou isso aí fracassou outra universidade another university isso aí fracassou porque nós não temos essa capacidade de comunicarmos entre nós e o que eu faço só eu faço ninguém faz igual nem parecido e ninguém pode meter a mão naquilo que eu faço então é a nossa cultura próxima então aí novamente isso eu já falei estudos da matéria energia processo de transformação comunicação e informação representação e simulação que é matemática e humanidades e ciências sociais próximo próximo isso aí também já falei bom agora o que está na base desse sistema educacional que foi conversado com os professores na medida que foram entrando e com os estudantes primeiro estimular a criatividade mais trabalho individual e menor e menor número de classes presenciais aprender a pensar então esse é um princípio segundo adquirir autoconfiança não é e não ficar procurando sempre buscar soluções com outras pessoas isso teve um benefício muito grande quer dizer essa autoconfiança e menos aversão ao risco alguns estudantes que estão se formando quer dizer já saiu uma ou duas duas turmas ou três turmas o que que tem a acontecer eles estão indo para o mercado de trabalho isso é uma uma testemunha que eu tenho do ex-reitor professor Waldman e as empresas dizem o seguinte olha não é que eles saibam muito mais que os outros mas nós preferimos esses estudantes porque quando eles não sabem eles vão procurar e os outros ficam parados então está dando certo quer dizer esse tipo de induzir os estudantes acreditem em você mesmo você é capaz de fazer as coisas se você tiver força e enfim e dedicação primeiro tomar decisão aprender a tomar decisões e iniciativas deixa de muita queixa aqui a gente se queixa demais e não resolve nada a gente fica se queixando é como o Naumar faz a pessoa se queixa o Naumar vai lá e faz pronto não precisa ficar se queixando ah não tem não tem tá bom então vamos fazer então é um tipo de educação que promove também essas outras qualidades do ser humano então de modo que eu acho bastante importante isso e está dando certo próximo bom aqui é uma outra coisa mas eu não vou discutir muito isso mas é importante que o etos da universidade a sua identidade quando foi formada e é o que a gente pretendeu no início levar ao todo corpo universitário é o seguinte vocês estão aqui não é principalmente não é principalmente para aprender a sua profissão vocês estão aqui principalmente para aprender a ser pessoas pessoas capazes de admirar o conhecimento pessoas capazes de se encantar com o mistério da natureza a profissão virá com certeza mas a universidade tem que levar esses valores para o corpo docente e discente bom próximo é interessante próximo é interessante que depois eu vi a universidade de Harvard a declaração que eles têm também é parecido acho que eles copiaram da gente o espírito o espírito de de perguntar de inquirir sem preocupação para uma um tópico específico vocacional eles formam gente não é principalmente interessante próximo isso eu também não vou falar próximo eu queria fazer apenas alguns comentários porque isso tudo é muito interessante você junta 25 professores de várias universidades monta um currículo como esse não é que eu dei as ideias gerais mas as ideias mais importantes e depois vai implantar bom agora e como é que a gente implanta o que que acontece acontece as dificuldades primeiro isso é um modelo que não existia no Brasil na época o que que os professores de cursinho vocês imaginam que eles falavam para os alunos que estavam fazendo curso para vestibular vão para lá não não vão para lá aquilo não presta não vão para lá o que que diziam os pais não vão para lá meu filho o que é isso isso é uma maluquice não vai para lá o que que diria dizia a imprensa local imprensa local dizia o seguinte como é local da prefeitura e dos jornais locais da região do ABC como é que ousa um cidadão do Rio de Janeiro vir fazer uma universidade aqui no FBC e como é que vem outros auxiliares de São Paulo porque São Paulo é capital é outra coisa aqui tinha que ser feitas por nossos cidadãos inclusive devia haver cota para moradores de Santo André do ABC Santo André São Bernardo São Caetano então a imprensa local era arrasadora e aí outra imprensa do Estado de São Paulo principalmente a Folha de São Paulo Estadão principalmente a Folha dizia que aquilo era Unilula aquilo era o seguinte o Lula queria fazer uma universidade no ABC ele era de lá dos indicados metalúrgicos e resolveu fazer qualquer coisa lá é uma porcaria que não presta bom então isso é terrível porque quando se contrata professores nessa situação que eles estão sentindo isso os estudantes que vinham claro que o nível dos estudantes o nível de aprendizado era muito baixo porque ninguém queria ir para lá e foi muito difícil no início pronto próximo bom isso já falei próximo bom aqui talvez uma outra ideia aqui é o seguinte como os estudantes que vieram não tinham a expectativa deles inclusive era outra não era aquela universidade de um deles que saiu e deixou por escrito a gente perguntava por que você está indo embora então ele dizia porque vocês disseram que isso é uma universidade nova com uma nova metodologia adaptada a nova ciência no mundo moderno a gente tem que estudar tem que fazer prova tem que passar dia não tem nada de moderno igual todas elas então essa foi mas realmente nós tivemos muita gente saiu saiu porque não aguentava então as primeiras turmas ficaram reduzidas o índice de evasão foi enorme os estudantes bom aí está por outro lado aqueles que ficaram eles de graduação eram estimulados a participar logo em projetos de pesquisa e isso é uma coisa extraordinária estudantes de graduação não é como se falou muito hoje aqui eles estão muito mais a par do mundo em que estão vivendo do que a gente pensa então eles são espertos espertos no bom sentido e eles cooperavam muito em projetos criativos e criamos uma disciplina que teve muito sucesso essa meta experimentar na ciência da natureza ela tinha dois objetivos primeiro dentro desse projeto de iniciativa de estimular as iniciativas dos estudantes segundo há pouca no curso fundamental há pouca oportunidade de laboratório os estudantes não tomam contato muito com o laboratório então logo no primeiro ano no primeiro semestre eles eram digamos era uma das obrigatórias então eles eram matriculados nessa disciplina em que a pergunta quem vai ser o professor não tem professor mas como não tem professor não tem e o que vocês têm não sei vocês vão no fim do semestre apresentar alguma coisa feita um copo não pode ser não pode ser relatório não pode ser relatório um vidro um arrasto como essa ou uma coisa mais brilhante o que vocês inventam bom então era um grupo de seis nós dávamos um dinheirinho para eles comprarem o material eles faziam seus projetos não é e apresentavam depois num seminário isso seria era muito bom porque esse seminário era de portas abertas e os pais e a população era convidada para ir para a universidade para ver essas 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 produções isso também facilitou muito não é a nossa interação com a própria comunidade e aumentou muito a criatividade coisas muito interessantes saíram lá é espetacular a gente ver como os jovens são extremamente criativos deixa eles trabalharem e eles trabalham e fazem bom e nós tivemos também a sorte de que o MEC e o CNE não olharam muito para a gente então nós ficamos relativamente tranquilos durante um tempo próximo bom agora eu vou falar um pouco pode pode sobre isso porque pronto eu acho que é importante nós temos problemas culturais e eu acho que esses problemas culturais tem que ser resolvidos nós interagimos são vários entre eles diplomas com relação a competência a gente desqualifica os cursos profissionalizantes porque o diploma equivale curso profissionalizante os college são extremamente importantes no Brasil as pessoas não são mais estúpidas por isso não eles tem outro objetivo é completamente diferente ou em parte bastante diferente e são muito importantes na nossa sociedade a gente desqualifica os institutos de educação superior e federais de educação eles querem ser universidade depois que queriam passar para a universidade não precisa não é isso que os faz melhor nós não o processo de avaliação também a gente não considera a nossa própria comunidade nós entendemos mal internacionalização se a gente for olhar por exemplo se os Estados Unidos é internacional de acordo com nossos critérios não é porque eles publicam principalmente nas revistas nacionais então eles não satisfazem os critérios de internacionalização quer dizer nós somos internacionais no Brasil quando publicamos prioritariamente revistas de fora lá quando eles publicam prioritariamente revistas internas então é preciso a gente acreditar um pouco mais na gente bom o próximo isso aí depois a gente fala próximo esse é o propósito para a carreira docente mas eu não vou falar sobre isso agora o próximo bom eu quero simplesmente às vezes eu sou um pouco criticado de fazer isso mas como eu recebi tanta crítica então inclusive de colegas dizendo que aquilo não ia funcionar e agora eu tive que esperar 10 anos faz 10 anos agora quais são os resultados eu tenho alguns próximo esse é 2013 mas 2014 está parecido essa é uma classificação feita pela SIR de todas as universidades do mundo institutos de pesquisa etc eles tomam o número de trabalhos publicados e o impacto que ele tem em termos de citação que é o eixo vertical e a qualidade das revistas vocês veem lá o FABC ele está no mesmo grupinho lá de McGill Queensland Mercedes que é muito parecido com a nossa Nóquing está muito bem muito bem aquele grupinho lá de baixo são universidades brasileiras eu não falo não é pra gente desfazer não claro que nessas universidades brasileiras existem grupos de excelência que estariam lá em cima também mas isso é avaliação global quer dizer as nossas universidades estão muito diversificadas não tem um padrão que é satisfatório em todos os níveis próximo próximo isso é igual em 2011 e 2013 também é uma escritura nota 5 nas avaliações do MEC vocês falam isso não vale muito mas está aí entre as 10 primeiras próximo em 2013 já foi a segunda no IGC e foi o primeiro lugar bacharelado em química bacharelado de ciência de atura em química matemática também engenharia ambiental urbana e engenharia de materiais próximo a Folha de São Paulo que tanto dizia que aquilo era a Unilula na avaliação que fez a UFABC é a primeira em internacionalização e finalmente não finalmente próximo esse é um estudante que no começo desse ano ganhou um prêmio da ITAPROLE que é uma instituição importante na área de engenharia em geral e ele escreveu essa coisa maravilhosa dedicou esse prêmio é um prêmio que é dado uma vez por ano e é o segundo brasileiro que ganha só teve um brasileiro que ganhou anteriormente aos senhores professores e compartilhar essa experiência dos últimos anos mostrando quanto eu considero o BCIT o grande diferencial de desordiados na minha formação não apenas científico profissional mas também pessoal além de diversas portas que esse curso pioneiro e usado abriu na minha vida quer dizer é gostoso a gente ouvir disso um rapaz que foi da primeira turma conseguiu esse prêmio e finalmente esse ano em maio agora desse ano próximo esse é o prêmio do Tiago próximo não próximo isso eu não vou falar no Guardian saiu agora em maio esse jornal inglês eu acho que você está provando um exemplo brilhante do que a educação pública no Brasil pode ser então o que eu quero dizer é o seguinte essas coisas todas são reconfortantes quer dizer deu certo claro que esse não é o único modelo já foi falado aqui o Brasil é muito diverso não existem modelos únicos não não é para ser copiado quer dizer isso é um exemplo e esse exemplo nos mostra que nós podemos é preciso que a gente tenha certas liberdades de fazer nós temos uma legislação que é absolutamente impeditiva para fazer novas iniciativas então é preciso a gente acabar um pouco com isso senão nós não andamos para lugar nenhum eu vou contar eu estou terminando só uma pequena história eu fui parte do conselho nação de educação por um ano fui expulso e fui expulso pelo fui expulso pelo seguinte eu já acabei fui expulso pelo seguinte fui expulso pelo seguinte havia uma discussão sobre quanto é uma hora de aula se são 50 minutos 45 minutos ou 60 minutos e ficaram o dia inteiro discutindo isso e no final quando estava para acabar eu fiz uma proposta eu tenho uma proposta e todos estavam muito entusiasmados temos uma solução qual é a sua solução vamos chamar o Inmetro porque o Instituto de Metrologia nos resolve isso em 3 minutos aí eu fui expulso mas é a gente não não é mas gente a gente acha graça mas isso é terrível para o nosso país bom é isso que eu tinha a falar acho que é uma iniciativa que deu certo e saíra obrigado agradeço agradeço Obrigado.